Alô! Mais um vídeo aqui no Papo com Clê. Hoje eu tenho a honra de receber André Rafael. Pra quem é mais jovem, não vai saber, mas pra quem é da música, já ouviu muito falar e leu em ficha técnica a AR Studios. Ele é músico também, mas a gente vai falar muito desse estúdio, porque foi um estúdio, eu acho que a única coisa nova aqui do mercado, né? Novo, a gente tá falando de anos 90, né? 95, 96. Mas que teve aquela história, né? Porque já não tinha os grandes estúdios antigos. Exato. E ele ocupou aquele espaço, a AR era o lugar que sempre que eu passo lá e tinha uma pizzaria, eu queria morrer, cara. Agora tem um prédio. Tem um prédio? Já tá pronto? Acabou a pizzaria, eu acho que deve estar terminando já. E aí eu queria falar de Tom Capone. Claro. Pô, que são histórias que se entrelaçaram na sua, né? Exatamente. Irmão, prazerzaço. 30 anos de atraso. Não sei como que a gente não se conheceu, um monte de amigo em comum. É, cara, um monte de amigo, bandas. Porra, abriu teu show e não sabia quem era você, cara. Puta que o pai... Que abriu meu show nada. Pô, a gente abriu lá, Rosana Pessoal, abriu... É, exatamente. Hotnit na UERJ. Aliás, Hotnit eu nunca entendi porque não passou daquela música que foi um single que tocou bastante, né? Foi o reggae da polícia, né? Na verdade, Hotnit, ele tava com uns 10 anos à frente. Porque toda a linguagem que o Rapa teve depois, o discurso do Hotnit era o mesmo. O que o Rapa fez... O Mongol era um gênio também. O Mongol, é. O Mongol também era um cara que escrevia muito bem. Tom Capone novinho. O Tom Capone, é. E me puxaram pra essa confusão aí que era o Hotnit. Eu me lembro que nessa concha acústica, quando chegou o Kiver de Guitarra assim, eu falei Caralho, bicho. E ele era uma figuraça, né? Sim, eu lembro... Eu já ouvi o Frejá, se não me engano. Foi o Frejá falando que o Hotnit gravou a demo deles no estúdio da Som Livre. Acho que em 93, se não me engano. E eu acho que o Barão tava gravando lá. E o Frejá também entrou assim... Cara, quem é esse cara que tem esses equipamentos todos aí? Era hack... Naquele momento que eu conheci a banda, ela já tinha 10 anos. Não, Hotnit não. Isso foi o quê? Foi em 90... Tem alguma coisa? Em 93, 94, né? É. Clemente, eu acho. Não, não. Tinha, era recente. Era recente. Ela durou 10 anos. Nada. Durou 3 anos. Foi muito rápido. Caralho. É, cara. Era assim, por as circunstâncias da vida de cada um ali, né? O próprio Mongol, que era um pouquinho mais velho que o pessoal da banda, bem mais velho que eu, Mongol já tinha uma carreira até com Osvaldo, tinha um trabalho dele próprio, já tinha filhos, enfim, e tava com o objetivo dele era diferente do que o resto da banda tinha. Eu entrei ali, eu era um músico contratado e acabei entrando na banda depois, e a história é engraçada porque o Mongol tocava teclado e cantava. E nessa época que eu entrei no Hotnit, a gente tava começando a montar o AR, eu chamei o Tom pra me ajudar pelo conhecimento técnico que ele tinha de equipamentos e tudo, vivências de estúdio, e eu sabia tocar teclado, eu sei montar os acordes, tá? Não sou um tecladista, não vou, eu sou o pé de galinha, famoso pé de galinha, né? E aí o Mongol precisão de mais liberdade, não ficar preso no teclado, cantar, o Tom e ele me chamaram, pô André, a gente quer que você seja o tecladista da banda. Eu falei, eu? É, cara, eu falei, mas eu não sei tocar teclado. Cara, por isso mesmo, a gente não quer um tecladista, tecladista, a gente quer alguém que preencha os espaços. Eu falei, beleza, foi. Eu tocava violão e saxofone, não muito, tanto que em alguns shows do Hotnit eu toquei saxofone também. Faz sentido, às vezes você não quer um tecladista mesmo, né? Exatamente, é. Só queriam aquela textura ali. Opa, só pra entrar e tirar a mão e soltar o sequencer. Eu aprendi a programada, o W30, cara. Eu lembro que o Fred, que você conheceu. Fred, que estudou comigo na faculdade de direito, é cheio de gente em comum. E que era o auge do sequencer, ele falava sequencer. Brother, era o sequencer brother. E aí ele falava nível, quando ele entrou pra fazer direito, ele começou a falar nível de sequencer. Aí? Aí era foda. Você falou a nível dele também? Não, não, não. Você não? Não, porque eu já sabia, eu entrei na faculdade de direito sabendo que eu não ia ser terminar, tanto que eu tenho... Aliás, eu não vou começar essa porra aqui, porque a gente vai ter ampulheta, cara. Tá maluco? Dá pra rodar quantas vezes essa ampulheta aí? Aliás, gente, antes do papo aqui, quero fazer o jabá do Cleclito, você pode estar vendo esse vídeo hoje, ou sei lá quando, mas 8 de novembro abre a minha próxima turma de mentoria. A gente vai escolher de novo 11 pessoas, são só 11 pessoas por turma, são só 11 pessoas por turma. Então, clica no link aqui na descrição do vídeo, isso vai cair no grupo do WhatsApp, vai assistir tudo como que funciona. Vai ler o que as pessoas da turma que tá rolando agora escreveram a respeito. Então é isso. Irmão, como que você começa na música? Primeiro, o contato com ela. Ah, cara, vamos longe, hein? Eu me lembro, pô, o contato com a música, eu me lembro que é do meu pai, a gente indo pra Teresópolis, cara, e meu pai ouvia Bend on the Run, Paul McCartney Wings, né? Eu lembro dele cantarolando o Let me roll it, o Mamunia, Mamunia, isso tudo, cara. Eu lembro a gente no carro indo, ouvindo. Pô, pai, com gosto musical apurado, né? É, cara, por incrível que pareça. E eu falo por incrível que pareça porque ele não tem, assim, envolvimento nenhum com música. Ele seguiu, a profissão dele era contador e advogado, ele era contador e advogado. E trabalhava com isso a vida inteira. Mas, assim, eu lembro, assim, em primeira memória, esse cara, tô falando de 1978, 79, talvez. Eu tinha seis, sete anos de idade. Agora, o grande, o grande, a lembrança mais forte que eu tenho de contato com a música foi no final de 1980, que eu lembro que eu tava, não sei se no Rio Sul, algum shopping, talvez eu acho que só existiu o Rio Sul nessa época, eu tava com a minha mãe e com uma tia minha, aí eu lembro de ir no som do shopping, a rádio, alguma coisa, falou e tu começou a tocar uma música de John Lennon, aí eu lembro, mexi da minha, minha tia, virar pra minha mãe, você viu o que aconteceu, mataram o John Lennon, aí eu, aí eu, pequeno, tinha oito anos de idade, quem é o John Lennon? É aquele daquele disco vermelho que você gosta de ouvir, minha mãe falou. Aí eu cheguei em casa, o disco vermelho era aquele disco dos Beatles, 1962, 66, e o azul, 67, 70. Aí, cara, quem é? O John Lennon é esse aqui. Aí, pô, quem era o John Lennon? Aí tu virava a capa, eu botava o disco azul, era a mesma imagem, só aqueles mais velhos, né, o John Lennon de barba. Eu lembro, aí eu comecei a ouvir Help, o tempo todo ali, naquele disco vermelho. A lembrança mais, assim, distante que eu tenho da música é isso aí, eu ouvindo esse disco vermelho dos Beatles. O amor de amor não foi foda, né? É, eu não lembro muito, Clemente, porque eu era muito pequeno. Eu sei que eu acordei e minha mãe tava chorando, porque eu não sei se, porque eu dormi, eu também não, a gente não sabia mesmo, né? Não, é, eu era muito pequeno, eu tinha oito anos de idade, mas eu lembro nitidamente da minha mãe e minha tia falando assim, esse negócio morreu. E eu perguntei quem é? É aquele do disco que você gosta de ouvir. Não, e morreu assassinado, né? Cara, não lembro disso. Eu lembro. Não, eu não lembro disso. Ah, mataram o John Lennon. É. Eu falei, caralho. Aí, alguns anos depois, cara, sempre ouvindo muita coisa em casa, não me recordo o que que meus pais ouviam. Era muito Roberto Carlos. Muito Roberto? Muito Roberto Carlos, muito, muito. Roberto Carlos o tempo todo, entendeu? Vocês moravam onde nessa época? Grajaú. Nessa época, em 78, a gente tava indo morar no Grajaú. E aí começa uma fase, eu entrando nos meus 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, aí você começa a vir, a chegar naquela fase da blitz, começar a vir o B-Rock, né? Que a gente viveu bastante nos anos 80. E foi fantástico. É, aquilo foi maravilhoso, né? Aí, na verdade, a explosão da música mesmo em mim veio em 83 quando eu quis. Cara, eu ia te perguntar, porque todo mundo que gosta de rock da nossa geração foi impactado com keys, né? Porque é o produto perfeito pra uma criança, né? Não, não, assim, ou não, né? Porque eles matavam pintinho no palco. Tem essa história, né? Que eles matavam pintinho. Não é lenda, não? Claro que é lenda, né? Mas quando chegaram os caras, eles falam, ah, mata um pintinho, porque eles tinham aqueles sapatos ali, plataforma. Nessa época tinha essa coisa de matar, era tudo galinha, galinha, pintinho. Quem era que comia galinha no palco? Não, o Ozzy Osbourne que comeu um morcego. Isso realmente aconteceu, né? Que ele achou que era um morcego de brinquedo, ele foi lá, puxou, jogaram, ele mordeu. Não, o Ellis Cooper, eu acho que também comeu uma galinha. Foi o Ellis Cooper, alguma coisa, tem essas histórias, né? Que eu vi o documentário do empresário dele, dizendo que quando eles estavam num palco, agora não sei se era Woodstock, eu sei, gente, se vocês falam porque a galera escreve, pô, que a gente é um imbecil, errou a data. É, muita coisa. Mas é um show muito importante. E aí o empresário, que isso que era genial, cara, depois ele transformou os chefes de cozinha em celebridades com a criação do Masterchef, com a ideia, né? É. E aí ele fala que ele olhou e falou assim, que ele tacava, eu acho que um travesseiro, e aí ele fazia assim. Aí um dia ele falou que resolveu tacar uma galinha de verdade, uma história como essa. E que o cara olhou e falou assim, ah... É de mentira. E comeu e... Mas assim, isso virou uma história que eu me lembro criança, que aí depois na vida adulta falavam que quem era que chupava o próprio pau, tinha tirado as costelas. Ah, eu já não sei, cara. É aquele cara meio andrógeno, cara, dos anos 2000 ali. Não sei, Clemente. Pão magro, bicho. Porra, não sei. Marilyn Manson. É, assim, Marilyn Manson. Marilyn Manson, isso aí. Que tinha essa história, que ele tirou. E essas histórias, elas ficam. E às vezes uma banda explode porque come sangue. Exatamente, é. Mas o Kiss, pra criança, era muito storytelling, né? Pô, demais, cara. Aquelas mascaradas. Aquelas mascaradas, ninguém sabe quem é. Aí eu comprei, eu lembro, no início da mídia, eu comprando o Creatures of the Night. Tá isso? É, que é a Love It Loud. Tanto que eu fui no show do Kiss esse ano, em abril, lá em Porto Alegre. E é foda ainda? Ah, cara. Estão falando de senhores de 70, 73 anos de idade. Fazendo aquilo ali, cara, pô, tem que ter muito gás ainda. Muito gás. Então, assim, em 83 eu comecei a curtir o rock mesmo. Eu tinha 11 anos de idade. Aí começou a vir essa leva toda de banda, Paralamas e tudo. Blitz. E eu fui, assim, começando. Barão. 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 Barão bastante. Legião veio um pouquinho depois, né? O traje ouviu muito. Eu fui no Rock in Rio. Pô, eu não fui, cara. Não, foi, Clemente. Eu fui em 85, eu tava lá no primeiro dia. Eu vi os dois. Peraí, você é de 73? Eu sou de 72. Fiz 50 agora, é. É, faz uma diferença, né? Na hora de ir ou não ir, né? É, eu fui, eu fui, acho que em três noites lá. Eu vi dois shows do Queen, cara. Eu falo isso pra minhas filhas agora, que teve esse filme do Fred Mercury, uns dois anos atrás. E elas, isso é muito bom, né? Você começa a trazer um público novo pra aquelas coisas antigas. E eu falei pra minhas filhas, ó, eu vi o show desse cara aí ao vivo. Duas vezes. E dizem que foi histórico, né? Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Foi muito legal. E eu já tenho essa lembrança um pouco mais marcante, mais presente. Porque eu já tinha 12 anos de idade, então você já lembra um pouco mais. Foi quem você, tua mãe, teu pai? Eu, na primeira noite, eu fui com um primo meu, um cara que trabalhava o histórico do meu pai, com o filho dele. Aí foi o dia do Iron Maiden. Eu lembro que atrasou pra caramba o Iron Maiden. Eu dormi e acordei e começou o show. Foi esse que o Erasmo tomou? Foi nesse dia, Erasmo, não teve nem Mato Grosso, que trocou de roupa no palco, jogaram coisa. O Erasmo vaiaram pra caramba. Nesse dia teve o Whitesnake. Foi demais. Muito bom. O cara cantando pra caralho. Ele ficou verdeia ou num auge, né? Então assim, eu tenho essa lembrança muito boa do Rock in Rio. Aí eu vi o Lulu Santos, cara. Foi demais. Paralamas. Você viu esse show do Paralamas? De dia ainda, né? De dia, cara. Vi. Então assim, pô, foi muito bom. Foi muito bom. Aí, 12, 13 anos, pô, quero uma guitarra. Quero uma guitarra. Aí um primo meu me deu de Natal, final de 83. Não, final de 85. Ou 84, antes do Rock in Rio, 84, ganhei uma guitarra, uma rei tonante. Horrível. Horrível. Mas pra mim aquilo era o máximo. Guitarra ruim pra caramba. E um amp, um pedal algum? Um amp, um famoso Giannini Bag 7. Cara, todo mundo tem isso. Com o cabo, aquele cabo de telefone, né? Pô, e o cabo... Não faz o menor sentido aquele cabo, né? Não faz o menor sentido. E o que eu mais adorava é o que eu botava no trêmulo do amplificador. Ficava... Sabe que tem uns malucos que ficam comprando esses amplificadores antigos, né? E são bons, cara. Tem um fetiche com esses antigos todos, né? Tem, tem umas coisas boas, cara. É, e assim, ganhei a guitarra, tá aí, aula. Nada, eu comprava revistinha na banca de jornal. Você certamente passou por essa fase também. Violão sem pestanas. É. E, cara, tinha as revistinhas que vinham com os acordes, né? A gente não montava acordes. E uma revista chamada Repertório. Isso foi anunciado na televisão e tudo, essa revista. Eu lembro que tinha Sampa, do Caetano Veloso. Isso tudo nessa revista. Era uma revista vermelha que tinha um violão e uma guitarra na capa. Então a minha introdução na música foi aquilo. Aprender a montar os acordes. Aí, cara, o dedo ia baixando os acordes, posicionando tudo ali. Minha iniciação na música foi assim, cara. Foi aos trancos e barrancos. E tu sentia que tinha facilidade ou não? Acabei sentindo depois. Porque eu pergunto isso, porque quando vem uma galera aqui muito gênia, né? Uhum. Cara, eu sentia e falava, cara, minha conexão parecia que era direta. Porque eu nunca sentia essa conexão, né? Quando você pergunta para os músicos, tipo, mais brilhantes que vêm aqui. E é impressionante, porque eu sempre fico impressionado com quem é brilhante no que faz, né? Estou falando brilhante e excelência mesmo. Você sentiu que você tinha essa conexão? Você falou, putz... Tinha, só que eu nunca fui disciplinado. Para fazê-la se transformar em execução, né? Exatamente, execução. Não, nunca fui. Porque eu tentava, tentava. Pô, é o exercício, né? E eu cansado. Tanto que quando eu comecei, eu só parei para ter aula de música, aula de algum instrumento. Quando eu comecei a tocar saxofone. Você falou que foi o meu tio que te inspirou? Foi, cara. Eu já adorava saxofone. Eu lembro de It's Raining Again, do Super Tramp. Aquele solo no final, eu achava aquilo lindo, cara. Que instrumento é esse? E a gente, pô, a gente está falando dos anos 80, 84, 85. A gente não tinha facilidade de acesso à informação do que a gente tem hoje, né, Clemente? Você pega o telefone, você sabe ali. Você tem até cursos ali de música, de tudo. Não, tem os gênios ensinando como que eles fizeram os solos nos anos 70. O sol, exato. Isso é bom. A gente não tinha isso. No máximo, a gente comprava a revista, a Hall. Sim. Você só lembrando, assim. Guitar player, que tocava guitarra. É, cara. Assim, a gente não tinha muito acesso. Então, até eu entender o que era um saxofone, eu demorou no tempo. Eu achava aquilo, assim, um som maravilhoso. Aí, num show do Oswaldo Montenegro no Canecão, acho que em 88, cara, que eu vi o Milton Guedes tocando saxo, falei, cara, é isso. Esse é o instrumento que eu gosto. Aí, pô, o próximo passo foi achar um saxofone. Eu comprei um de estudante, não tinha nem uma chave do fá sustenido. Aí, eu comecei a soprar aquela porcaria. O início é foda, não é? É difícil, cara. É difícil, assim, até a respiração, a emissão do ar e tudo. A mão foi certinha na tecla. Isso aí foi natural. Tum, foi certinho. Aí, eu tive que ter aula. Eu tinha um primo meu, um primo não, um tio, ele era casado com uma filhada do meu pai, alguma coisa assim, que era o Luiz. O Luiz tocava trompa na Orquestra do Teatro Municipal. Aí, eu falei com ele, André, eu vou te dar aula de teoria musical e vou te achar um professor de saxofone. Aí, eu tive aula com o Clóvis Timóteo. O Clóvis, ele tocava clarinete e sax alto na orquestra junto com esse meu tio, primo Luiz. O Luiz veio e faleci alguns anos depois. Teve um ataque cardíaco no futebol, morreu. Só que, pô, Clemente, aí comecei a ter aula de teoria musical. Cara, me deu um bloqueio. Porque era uma coisa tão natural pra mim. Nessa época, eu comecei a tocar sax. Eu já sabia tocar violão, guitarra. Não era um excelente músico, tecnicamente. Mas botava, eu sabia afinar e montar os acordes. Era muito natural já pra mim. Tá piano, já sabia posicionar, montar os acordes. Então, quando eu comecei a ter aula da teoria musical, aquilo... Não é isso que eu sinto. Pô, ler... Aí entra muita matemática na música, né? É pura matemática. E eu tive muita dificuldade de estudar aquilo. E até na própria aula de saxofone, leitura era uma coisa que não ia. Aí o Clóvis falava assim, André, então toca a música tal. Eu tocava. Tocava de ouvido. E achando ali, passava e depois tocava. Então, assim, foi... Não evoluir em leitura, em harmonia, porque... Tive um bloqueio, cara. Eu acho que eu tenho até hoje. Eu acho que tem uma coisa da vocação, né? Porque é talento versus vocação, né? É, é. Eu, quando estava teatro e interpretação pra TV, que eu nunca exerci nada disso, o Antônio Amâncio, que era nosso professor, falava assim, cara, tem muito talentoso que fica pelo caminho e pessoas não tão talentosas ou até não talentosas... Na persistência. Que tem vocação pro ofício, né? É. Porque, por exemplo, o ator toma muito não. Você faz teste e toma não. Não, não. Entra próximo. É. Que é uma coisa que o músico não tem... Tipo, a gente com banda, novo, você não toma esse não assim. Na época, você tinha que preparar uma demo. Então, você, pelo menos, se preparava pro sim ou pro não. Normalmente era não, mas... Grande, a maioria das vezes. É, o ator, ele entra ali e toma um não. Então, se você não tem uma capacidade de absorver esses não, transformar isso em experiência, você abandona. E na música é a mesma coisa. Quantas pessoas... Porque o ofício do estudo... Eu sempre tive déficit de atenção. É. Então, pra mim, eu tava aqui, em alguma hora, eu tava pensando em outra coisa. Eu também. Eu não conseguia ficar ali sete horas por dia. E a vocação pro estudo, né? E é muita dedicação. Muito. E tem gente que tem essa, mas não tem a próxima. Exato. Que é a vocação pra carreira, pro ofício em si, né? Tanto músicos que pensam em tocar ou em orquestra que desistem, os que querem ter banda que desia, a maioria desiste, né? Desiste, é porque... Quando você tá envolvido com música, seja numa banda ou num trabalho seu, é muita emoção que se coloca. E o não, porra, dói pra caramba, cara. Muito quando a gente é novo, então dói muito. Pô, quando a gente é garoto, então, 17, 18, 16 anos, só ouviu um não, nossa. E o sim era bem difícil. Era muito difícil. Naquela época, né? Poucos aíers decidindo o que ia acontecer com... É, sim. Pô, difícil, mas tinha que passar, né? Também você viu logo que você não ia ser instrumentista de gig, né? Não, não, não. E eu, assim, porra, adorava sair tocando vários instrumentos, então não me concentrei em um só. Tanto que, assim, eu não me considero... Apesar de ter a carteira da Ordem dos Músicos, eu não me considero um músico. Eu amo música. Você é um amante da música. Eu sou um amante da música, adoro, entendeu? Mas tanto que, hoje em dia, até em função dessa distância que eu fiquei do mercado da música, acabou me distanciando de tocar um instrumento. Do hobby, né? Do hobby. Eu tenho violão lá em casa, tá parado. Eu comprei, quando teve a pandemia, as minhas filhas ficaram dentro de casa, a mais nova, a Rafaela. Pai, compra um piano pra mim. Pô, eu não pensei duas vezes. Eu até, porra, liguei pro Henrique Portugal. Henrique, porra, cara. Dá uma dica de piano elétrico. Ah, você comprou um elétrico. Eu comprei um elétrico, comprei um elétrico, né? E botei lá em casa. Aí ela fica tocando lá. E eu digo, quando eu vou lá também. Mas tá parado, entendeu? Por essa minha falta de disciplina. E isso, eu acho que me prejudicou, musicalmente, sim. A falta de disciplina. Eu acho que... Mas, cara... Hoje, olhando pra trás, eu olho e falo assim, cada um tem uma vocação, bicho. Exato. E nisso entra a história do AR. Entendeu? A história do AR é exatamente nisso. Porque eu sempre gostei, desde 12, 13 anos, tocando banda, amigos, banda, banda. Você vai, 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 vai. Aí chega a hora da faculdade. Em 18, 19, aquele momento péssimo da nossa vida. Você não faz a menor ideia de quem você é ainda. Pô, você tem que definir a tua profissão. Mas eu passava... Eu virava noites, Clemente. No meu quartinho lá, porque sou eu e umas três irmãs. Então elas ficavam no quarto delas e eu tinha o meu quarto e o estúdiozinho pra mim. Teve essa vontade de ser o filho homem único, né? E eu ia pra um quarto cheio de cortiça, que eu tinha minha bateria, e eu tinha o Porto Estúdio da Tascam. Um 688. De oito canais de cassete. Cara, eu virava à noite gravando ali. Eu adorava. Eu virava à noite. Eu não saía de casa. Eu passava o dia inteiro ali. Cara, eu tinha um Tascamzinho desse também. É, era muito bom. As limitações... Mas falou que tinha um de oito, né? O de oito canais, é. E... Pô, e nisso assim... Aquilo pra mim era a minha vida. Eu adorava ficar ali. Tanto que eu entrei na faculdade de Direito, isso em 91. Fiz um ano. Pô, os trancos e barrancos, mas com a minha banda. A banda que eu tinha com o Shilon, que era Dubai Rockboy, você conhece também. Eu tinha a banda com o Shilon e mais quatro amigos nossos. Mais três amigos nossos. E a gente... Estava sempre tocando. Faculdade, um ano. Bom, devagar pra caramba. Bom aluno? Não. Não muito. Não, porque, cara, qualquer faculdade, qualquer coisa que você começa, nunca é a prática da profissão, né? Então era muita teoria, história do direito. A faculdade é mais fácil do colégio, pra quem não gosta muito de... É, é mais fácil de levar. Bem mais fácil. Né? Pô, história do direito, lógica, jurídica, é um negócio que não leva a nada. Pelo menos pra mim, que eu já sabia que não ia ser advogado. Pô, no segundo ano, no terceiro ano, cara, 93, cara, não tava aguentando mais. Eu já tava indo pro escritório do meu pai, que era um escritório de contabilidade e advocacia, muito mais de contabilidade do que de jurídico, né? E era em Irajá, subúrbio do Rio. Eu ia duas, três vezes por semana, mas, cara, sabe que é um negócio que não tem nada a ver? Nada a ver, nada a ver. E meu pai percebeu isso. Tá? E tem um dia que eu entrei na sala dele, pô, pai, eu vou trancar, faculdade que não tá dando. Não tô me encaixando nisso aí, não dá. Eu vou trancar, vou ver se eu faço jornalismo ou publicidade. Eu cheguei a me escrever pro vestibular de jornalismo, na UERJ, eu acho. Ele, André, pô, você não gosta de música? Por que você não monta um estúdio? Isso foi a frase que ele falou pra mim em abril de 93. Aí eu... Ele, é, vamos montar um estúdio. Pô, você gosta de música. Aí eu te falo uma coisa, se forma em alguma coisa, nem que seja música, se forma que isso é importante pra você. Cara, eu saí dali, pô, montar um estúdio. Eu já tinha, né? Os equipamentos. Aí eu liguei pro Shilom. Ô, Shilom, pô, meu pai deu uma ideia aqui, cara, vamos... Deu montar um estúdio, cara. O que você acha? Ele, pô, André, é bom pra caramba, cara. Ele, pô, é mesmo, Shilom? Cara, é demais. Vamos falar com o Tom Capone. Por que isso? Nessa banda que eu tinha com o Shilom, o André Cacilati, que era o que cantava na banda, a irmã dele participava de um projeto aqui no Rio, chamado Projeto Ponte Aérea. Tinha nela, ela cantava, tinha o Milton Guedes, Eduardo Rangel, Márcio Faraco, tinha mais uns dois nomes que cantavam também. E a banda de apoio pra cada dia, cada dia era um deles que cantava, a banda de apoio era o Tom, o Pedro Strasser na bateria, e o Dunga no baixo. Pô, que banda, nem todo mundo começando, tocando pra caralho. Isso em 92, 93, foi 93 isso. Então, assim, isso foi em 91 quando eu conheci o Tom, em 1991. Você já conheceu... E o auge da indústria fonográfica, né? Tava começando aquela migração do CD, LP pra CD, tanto que um dos últimos LPs que eu comprei, Clemente, foi em 91, que foi os grãos do Paralamas. Acho que em 90 ou 91. Um dos últimos LPs que eu comprei. Ali começa a gente a comprar tudo de novo, né? Comprar tudo de novo. Aí compra tudo de novo. Exatamente, cara. Exatamente isso. Comprar tudo de novo. Então, assim, pô, marcamos de conversar com o Tom. A gente, o Shilon, ligou pra ele e fomos lá conversar. Eu, o Tom e o Shilon. Aí eu falei, pô, Tom, tô com uma ideia aqui. Aí eu anotei, né, que eu tinha. Pô, porta estúdio Tascan, cinco cabos mídia, microfone SM58, SM57, eu achava aquilo o máximo, né? Pô, tamo montar um estúdio de ensaio. Cara, André, estúdio de ensaio tu vai aprender a fazer misto quente, cara. Se tu quer aprender alguma coisa, tem que ser um estúdio de gravação. Aí, pô, veio aquela outra pancada, né? Eu falei, tá, mas gravação pra mim era com cassete, o Clemente. Eu já sabia que existia esse universo de maquinas, mesas, só que eu não era uma coisa que eu tava inserido. Não tinha a menor ideia. Eu comecei a procurar saber o que que era a partir dessa conversa. E a história desse estúdio de ensaio pequeno passou a ser um estúdio de gravação, tá? Que acabou se transformando no AR por uma visão... Do tom? Não, uma visão do meu pai. Porque eu, pra mim, tava super satisfeito com um negócio pequeno que eu queria montar. Só que aí ele veio com a história. André, olha só, eu vou comprar como investimento pra gente no futuro, eu vou comprar uma casa lá na Barra, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se quiser, você pode montar lá. E quando eu vi, pô, que negócio era gigante. Era uma casa que pertenceu ao Alberto Traeger. Eu não me lembro da casa antiga, não. Isso aí não... É. Mas assim, era a casa onde o Alberto Traeger morava e lá tinha um estúdio, porque o Alberto foi empresário do Ivan Lins, do Tom Jobim, do Ed Mota, ele foi um nome dos anos 80, início dos 90. E acabou, meu pai, falei, pô, olha só, aquilo é demais, ele não, André, eu vou comprar como investimento. Se quiser, eu falei, quero. É, vambora. Aquela casa ali, né? É. Aí, cara, aí a história foi toda. Daquele estúdio pequeno, um orçamento que eu tinha, pô, precisa disso, disso, fizemos uma história. Eu lembro que eu fui pra Nova York com Tom, em 93, cara, logo depois dessa coisa toda. Meu pai, mal sabia o que que esperava ele pela frente. Cara, eu acho que ele sabia. Você acha que ele sabia? Sabia, sabia, porque ele sentia, até por essa minha indisciplina de estudo musical, que eu não teria sucesso como músico. Não teria. Eu acho que ele percebeu isso. Mas, pô, pela dedicação que eu tinha de ficar ali, adorava aquele negócio eu gostava muito mais de ficar gravando do que ficar até tocando. Uma coisa que me dá preguiça é fazer show. Sempre tive. Pô, meu sonho era fazer show de matinê, o Clemens, pras 10 da noite estar em casa dormindo. Não é a vida de rock and roll. Não é a vida de rock and roll. Exatamente. Nenhum rockstar. Não, cara, não, 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 não. Nunca tive. Nunca tive. Mas vem cá, vocês chegam na casa e o Tom, ele olha a casa. Ele falando, é, tá louco? Eu falei, cara, eu não, quem tá louco é ele. Era meu pai. Entendeu? Aí, cara, a história foi, tomou um rumo que eu não esperava. Se eu tô falando, 93, 94, eu tinha 21, 22 anos. Mas me conta, se eles chegaram na, como que aquilo viu? Porque eu cheguei, só pra vocês entenderem, né, a Barra da Tijuca, pra quem não é do Rio, é a Zona Oeste aqui, né? É. E valorizou muito. Então teu pai também olhou e falou assim, esse terreno vai valorizar muito. Exatamente, é. Então ocupa aí enquanto a gente não vende tanto que você falou que vendeu agora, né? É, a família resolveu vender agora durante a pandemia. E o AR era uma referência, porque eu me lembro que fecham os estúdios das gravadoras, né, com toda aquela sequência e tinha o Companhia dos Técnicos, que sempre esteve ali, mas era aquela coisa mais antiga. Que eram de engenheiros, que eram da RCA, né? Exatamente, mas com uma coisa meio de algo old school mesmo, né? O passado tá ali, né? E depois veio a ter, se eu não me engano, o Mega, mas... O Mega até retomou agora. O Ronaldinho tá ligando tudo. Só que o AR era um negócio muito novo, cara. E a gente que era da música entrava ali e falava porra, que foda ter isso aqui, né? Sabe qual é o segredo do AR, Clemente? Pô, cara, eu falo isso assim numa felicidade imensa, que não era só equipamento, né, cara? A gente tinha um time ali muito bacana. Time, o espaço... O espaço, e cara, as pessoas entravam lá e se sentiam bem, entendeu? O Zeca Pagodinho era o cara que cansou de ir lá, do nada aparecia o Zeca Pagodinho. Tem que ver que ele levou dois coelhos pra assar lá. O cara se sentia vontade. Então, isso era muito bom. Que se você botasse os equipamentos que tinham no Mega, que tem no Mega, pô, dava um banho no do AR. Dava um banho. Só que, cara, a gente tinha uma maneira de tratar todo mundo ali muito legal. Isso faz uma diferença, né? Desde o porteiro até a Fatinha, entendeu? Que era a minha gerente, meu braço direito lá. A Fatinha ficou querida de todo mundo, né? A Fatinha foi uma, um toque que o Marcelo Saboia, se eu não me engano, deu pro Tom. O Saboia falou, Tom, vocês vão precisar de alguém que já tenha um contato no mercado pra poder ajudar a trazer e organizar. Porque a dinâmica de estudo e lidar. Aí falou da Fatinha, ela tava no Discovery na época, aí o Tom conversou comigo, falei, pô, beleza, conversa com ela, Tom. Aí o Tom chamou ela pra almoçar, falou, conversou e vambora. A Fatinha entrou lá e ficou comigo até o final. A casa, vocês resolvem implodir, ela... Teve que fazer, porque a verdade é a gente adaptar. Olha, aí vem uma outra história interessante. Essas são as coisas que eu não sei, pô. Não sabe, né? Pô, Clemente. A gente começou a montar o estúdio adaptando o espaço que tinha. Então a primeira ideia era essa. Exatamente, a primeira ideia era essa. Aí fizemos lá atrás, que já tinha, o terreno tinha uma casa na frente, um jardim e uma parte atrás. aqui na parte da frente tinha uma casa, os escritórios, tinha um estúdio ali embaixo, os escritórios. E atrás, a gente começou a mexer lá atrás, tinha uma cantina, fizemos um estúdio, chutando, eu e Tom. Eu lembro que eu vi uma Mix Magazine, que tinha um estúdio que tinha umas pirâmides no teto. Falei, pô, Tom, vamos fazer isso aqui, vamos embora. E virou o que foi a sala do Estúdio R, que era um som vivo aberto, que seria uma sala de ensaio, que se adaptou para uma sala de gravação. E como você começa a adaptar, o negócio não fica 100%. E a gente bateu cabeça ali nessa sala, na outra de cima, que era uma sala de ensaio, aí vazava para o vizinho do prédio, que era colado, o muro, então assim, muita coisa começou a dar problema. contou que teve um vizinho que vocês tiveram que comprar um apartamento para encerrar o problema. Foi ser lenda ou não? Não, não lenda não, comprou, o cara comprou de volta depois. Foi um negócio assim que, pô, o cara reclamou tanto, tá, compra, tá. Deu seis meses depois, pô, pensando no meio que comprar, vamos embora, vende aí, certo. E não sei, a gente fez alguma coisa que tirou, fizemos um isolamento. Ali foi uma dor de cabeça chata. Esse vizinho aí, né? Dizem que o Liminha tem um também, que é chato. É, cara, sempre vai ter, né? Sempre vai ter, sempre vai ter, por mais, o barulho é nem do estúdio, o cara vai achar que é. Então tem que estar preparado pra isso. E, pô, então com esses erros, cara, a gente viu que se fizesse adaptado na frente, o estúdio, ia dar problema, não ia ser bom. Aí veio a visão do meu pai, olha só, faz direito. Pô, não tá dando certo, senta e faz direito. Ele acompanhou todo esse processo junto? Junto comigo, conversando, e, pô, fazendo o aporte financeiro, mas orientando muito. Tá? Aí foi decisão dele, André, chama alguém pra fazer esse projeto. Tinha uma pessoa que trabalhava no estúdio dele que era engenheiro, tinha experiência de obra. Deixa que ele assume a obra. Fui, beleza. Aí vamos achar alguém pra fazer um projeto. Nessas mix magazines que eu lia, que a gente comprava, era uma dificuldade de achar, mas já tava começando. Tinha poucas bancas, né? Tinha poucas, mas já tava chegando. Eu lembro que eu vi o anúncio da WSDG, Walter Storch's Design Group. E vários prêmios, prêmios da, da, que eles dão na, na S, eu esqueci o nome, Tech Awards. Eles tinham vencido uns três prêmios de melhores design de estúdios, né? Eu falei, pô, Tom, legal isso aqui. Aí eu não sei se eu, não era e-mail, 1994, Clemente, isso não era e-mail. Eu acho que eu mandei um fax, alguma coisa, e os caras me mandaram de volta no fax, assim, um release e a lista de clientes que eles tinham. Ou eu peguei numa, numa E.S. que eu fui, no final de 93, eu fui numa E.S., ou fui em Nova Acuntão, alguma coisa. Eu lembro que eu tinha alguma coisa desse escritório, que era do John Storch. Um dos estúdios que ele tinha feito foi o estúdio do Ace Freely, que tá isso do Kiss. E o Electric Lady, do Jimi Hendrix. Eu falei, cara... Cara, isso é foda. É. Não tem como dar errado. Pô, cara, Tom, vamos, vamos falar com ele, vamos, ficamos naquele negócio, aquela dúvida. Pô, André, vamos, eu falei, cara... E o Tom, que é seu sócio? O Tom, ele não era meu sócio, mas, chamei ele pra trabalhar comigo, só que, pra mim, ajudar a montar, tá? Até então, a gente não tinha um relacionamento, assim, de, pô, patrão, chefe, empregado, não tinha. Tava junto comigo, ajudando nisso aí, mas depois, se tornou um, não é funcionário, colaborador, dizem hoje em dia, né? É, porque ele usava também muito, né? Uma das coisas que eu tinha como compensar, ela falou, Tom, usa o que você quiser. Ele fez muito, muito projeto, né? Ele acabou se tornando Tom, por conta dessa possibilidade de gravar com equipamento foda, não dá foda. É, sem dúvida. Cara, eu lembro, Clemente, que a gente, eu liguei pro escritório de John Storick, e eu lembro a data, porque no dia 4 de julho, de 94, teve o jogo Brasil e Estados Unidos, na Copa do Mundo, aquele da cotovelada do Leonardo. E eu liguei pro John, acho que no dia 5 ou 6 de julho, logo depois do jogo. Eu liguei. no inglês assim, fiquei nervoso, né? Pô, tô ligando pra Nova York. O cara atendeu, conversou comigo, pô, é um estúdio comercial, é próprio, não, é um estúdio comercial, a gente tá pensando, não sei o quê. Ele tá, vamos nos falar por fax, não existia e-mail ainda, 94, tava engatinhando isso aqui de internet. Aí eu lembro que no final da sua conversa, durou uns 10 minutos, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, todo mundo aí no Brasil joga futebol que nem aqueles dois meninos de vocês, Beberto e Romário. Eu falei, é quase todo mundo, teve essa pergunta do futebol. Porque essa Copa foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos, e foi logo depois desse jogo que o Brasil eliminou os Estados Unidos no dia 4 de julho de independência americana, tá? Só que alguns dias ou um mês depois o John Storick veio pro Brasil. A gente pagou a passagem, veio, levamos ele no local, aí veio a dúvida, John, assim, uma grande dúvida é o seguinte, a gente utiliza o espaço que tem aqui ou derruba e faz em função do estúdio? Ele falou, melhor coisa, se puder derrubar e fazer em função do estúdio, é melhor. Aí eu falei, tá decidido, vai ter que ser isso. Muda esse orçamento todo de novo. Só que, cara, 94 a gente tava virando, né, pro plano real. O câmbio tava um pra um. Então, assim, todo o AR, tudo. Que saudade. Tá com saudade, né? Cara, um pra um. É. Não consigo nem imaginar mais como que é. É, né? É um perigo. Isso na verdade é um perigo. É, porque é um pra um depois da merda, né? Depois da merda. A conta chega, né? Só que, comprei equipamento foi uma coisa muito fácil. Foi, pô, foi muito, muito fácil comprar. Trazer já era, ainda era complicado. Ainda tinha muita restrição de importação e tudo. É, cara, todo o material de obra do AR, a gente trouxe. Esse cara, Norberto, ele, que ordenou essa obra comprou tudo lá e trouxe. Saiu mais barato do que você comprasse aqui. Material de óculos? Material de estúdio, acústico, lã de vidro, todas essas coisas. Tecido, e todas as paredes internas foram feitas com perfil de gesso acartonado, que é uma técnica, não existia isso aqui ainda. Então acabou sendo uma obra muito barata a do estúdio. Agora, a obra física mesmo, a obra de estrutura, a obra civil, foi os padrões normais, né? Mas foi feita em função do estúdio. A ideia do estúdio ser no primeiro andar, só que com o pé direito duplo você não consegue a aprovação da prefeitura. Aí começa a vir a burocracia brasileira que um americano não entende na hora de fazer um projeto. Aí não muda, passa pra cima. O estúdio A do AR era no segundo andar porque a gente não ia ter o Abitz, não ia ter o Vará, nem de construção. Se fizesse no primeiro, né? É, não ia ter. Por causa do padrão de construção lá. Então, se você bota no segundo andar, conseguiu. E o gringo levou fé? Ele veio levando fé? Como você convenceu ele ele quer que você levou uma fé? Chega aqui, ele tomca punha, aquela figuraça, né? Mas como você convenceu ele vir, né? É, cara, contrata, né? Manda lá, manda o PTA, passagem aérea, pra ele ver, hein? Aí, pô, assinou o contrato e fizemos o projeto, cara. Foi um ano e meio de obra. A gente começou no, sei lá, outubro, novembro de 94, e a gente inaugurou o estúdio em janeiro de 96, com Legião Urbana. Caralho, bicho, Legião. Nisso, mas alguns projetos já estavam acontecendo na sala de trás, tá? O próprio Baia, o Baia Rock Boss gravou lá no AR, testando. O Baia já veio aqui também. O Baia já veio, né? Ele falou de você, falou do AR. Cara, o Tom, ele começa a gravar nos fundos ali, é isso? A gente começa, é, muita coisa lá. Tinha uma Maqui, 32 por 8, a Date. Aí depois chegou uma máquina, um otário, e foi até engraçado, né? Porque a máquina já tava lá no estúdio. ela tava, o Sidney, eu acho que foi o Sidney, eu não sei se foi o Sidney ou se foi o Paulo Lima. O Paulo trabalhava nas nuvens como técnico lá de manutenção também. Já tava preparando o cabeamento dessa otária. E o Savala foi fazer um projeto, acho que do Sexy Beatles, pra Rocket, que era a gravadora do Dado. O Savala, o Savala foi uma figuraça. Quero trazer ele aqui também. Tem que trazer, pô, bicho, olha, nota mil ele. Ele chegou lá no estúdio assim, pô, sem máquina aqui não dá pra gravar não. Não dá pra gravar. Ele lembra disso até hoje. Não dá pra gravar. Eu falei, fica tranquilo que a minha máquina tá aqui. Ele fala que ele chegou no dia seguinte e a máquina tava instalada. Ele, cara, ferrou. Agora, tem que fazer. Ele fez esse trabalho lá. E esse trabalho de prospecção, assim, porque... O próprio Tom, pô, ele já estava inserido no mercado, ele que foi trazendo as pessoas. Entendeu? Foi o Tom que era, assim, eu montar, não ia dar em nada. Então, assim, até escolher as pessoas pra estar junto era uma coisa que eu tinha que saber fazer. A Fatinha deu certo pra caramba. A Fatinha deu certo. O Sabóia, todo mundo que passou na R contribuiu muito praquilo. Quem foram os primeiros, assim, o primeiro time? Cara, é... O Marcelo Sabóia, Fábio Henriquez, Fábio Henriquez, Fábio Henriquez, é... Tarta, Luciano Tarta, de assistente. O Vidal entra logo depois? O Vidal entra um pouquinho depois. Fichigold também? O Fichigold depois. O Fichigold foi porque ele tocava bateria. Eu acho que o Tom chamou ele pra gravar alguma coisa. Eu acho que foi nesse disco do Sexy Beatles, talvez? Ou não? Não sei. O Fernando ia tocar bateria. O que eles contam nessa época com tanta saudade? Era muito bom. Foi muito bom. Foi bom pra caramba. Todo mundo fala, porra, aquela época. E eu lembro do Vidal, o Clemente. O Vidal, eu recebi uma ligação dele. Ele me ligou, ligou lá pro estúdio, falou com o Tom, depois falou comigo. Ele tava terminando o Full Sail, aí ele veio, em Orlando veio, tava voltando pra cá. E o que me chamou a atenção do Vidal, que ele se formou na mesma faculdade que eu. Que eu acabei, eu tranquei a faculdade de direito, depois eu me formei. Quando já tinha, tava o estúdio já acontecendo, eu falei, deixa eu terminar a faculdade. Aí eu virei um bom aluno. Sem a pressão, cara, eu adorei a faculdade de direito. É mesmo? Até estudei com o Fred, né? O Fred, fiz algumas matérias com ele. Eu adorei a faculdade de direito. Adorei. A minha tese lá de mestrado, de mestrado não, desculpa, de monografia, foi sobre o sistema de arregadação de direitos autorais por meio de radiodifusão no Brasil. Isso foi em 97. E a pesquisa era só em bibliografia mesmo, você não tinha o Google pra pesquisar. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais de como era a arrecadação realmente do direito autoral. Olha só, você foi fazer justamente na área que você tava ali inserida, né? Exatamente. Como é que tirou aquele peso todo, já sabia o que eu ia ser. O que eu aprendi na faculdade de direito é que eu tenho que contratar um advogado pra me representar. Isso eu aprendi com certeza. É sempre muito importante, né? Muito. Vem cá, quando estreia com Legião, sabe que álbum era? 90 e... Foi os dois últimos, a Tempestade e o... Eu acho que é a Tempestade. Se eu não me engano, o último é o Trilha, né? O Trilha, o Trilha já tava nesse disco, foi um disco que o Dado produziu. Lançaram esse disco, na verdade lançaram, o Renato faleceu alguns meses depois, em 96, aí com as sobras dessa gravação lançaram o último disco da Legião. Você chegou a encontrar o Renato lá? Sim, sim, cara. Alguma história, sim? Aliás, deve ter muita história do AR, né? Tem muita história. Tem uma história. Tem? Com o Renato tem alguma? Não, não, não. Tem histórias engraçadas, mas assim, eu, do cliente, outra coisa, cara. Você também era um cara meio backstage ali, né? Poucas vezes eu entrei no estúdio, a não ser quando me convidavam. Entendeu? Foram pouquíssimas vezes que eu entrei no estúdio. Tanto que muita gente não sabia quem eu era. É, eu sabia que tinha você, mas não sabia quem era você. Não entendi o que que era um A e um R, era André Rafael, a falta de nome, pô, então vamos botar R estúdio, e foi. Entendeu? Eu não ia, assim, entrava nos estúdios. Não, de jeito nenhum. Que nem você alugou a tua casa, tu queria ficar entrando ali o tempo todo. Então, o inquilino tá ali, respeita. E assim, sempre fui muito reservado, respeitei muito a privacidade dos artistas. Pouquíssimas vezes eu entrei no estúdio, quando tava alguém gravando, eu vi uma gravação... Mas tinha os encontros na área em comum, né? Cara, vários encontros ali na área em comum, porque eram três salas, né, que tinham lá. Os encontros eram fabulosos, cara. Ele estreia com, só com a sala... Inaugurou primeiro, na... Já tava inaugurado, em 95 tinha essa gravação do... Teve essa gravação do Sexo Beatles, e em janeiro, a Legião entrou no estúdio de trás, que é com os três meses ali gravando. E a gente tava finalizando o estúdio A, fazendo a parte de... Os testes, né? Alinhando a sala. Aí quando foi em... Abril de 96, ou finalzinho de março de 96, a Legião já foi pro estúdio de cima. Já foi pro estúdio lá do estúdio A, e ficou em lockout. Na verdade, a Legião ficou seis meses em lockout no R. Três meses no estúdio lá de trás, que era o estúdio R, que a gente chamava... Cara, você viu isso ainda? Lockout de artista seis meses, né? Cara, é. Foi, Clemente. Isso era uma época boa. Uma época que o... E esses anos 90, cara, 96 até 99, o mercado foi uma pressão maravilhosa. É, o CD voando. A gente... Eu não desligava o estúdio, Clemente. A gente trabalhava do dia 3 de janeiro a 23 de dezembro. Era a época que... Você é amigo do Henrique Skank, vendendo um milhão, Gabriel Pensador, vendendo um milhão. Tem uma história interessante. SPC, vendendo três milhões, dois milhões. O Padre Marcelo Rossi vendeu três milhões de discos, cara. Então, assim, é... Era... Foi muito aquecido o negócio. Bem, que é equipamento, que a galera gosta... Acho que quem tá assistindo esse papo deve gostar de áudio, né? Deve gostar de áudio, é. E os saudosos amigos ali, né, que iam, que estavam por ali. Como que foi essa escolha do equipamento? Porque o Tom era um cara muito reconhecido como um cara que entendia muito de equipamento, né? Entendi, só que tem uma figura importantíssima nisso aí, que era um mentor do Tom, e eu aprendi muito com ele, que foi Álvaro Alencar. O Álvaro. O Álvaro... O personagem que eu quase trouxe ele aqui. É. Porque ele tá em Nova York, né? Tá em Nova York. O Álvaro já morava em Nova York naquela época. Ele trabalhava num estúdio chamado Room for View. E... E ele era muito amigo do Tom, eles se conheciam de Brasília, tá? O Álvaro, ele morou em Brasília um tempo, tava lá em contato com o Tom. E quando começou essa história, o Tom entrou em contato com ele, Álvaro, pô, a gente vai montar um estúdio aqui, cara. Aí ele falou, Tom, melhor coisa é comprar em estúdio, comprar equipamento de estúdio que tá sendo vendido aqui em Leilão. Cara, a gente comprou muita coisa em Leilão. Se vocês forem em Leilão lá... O Álvaro lá, vai ter Leilão e tal, tem isso, isso, isso. Pô, compra, manda dinheiro aqui, negócio, câmbio barato, né? Pô, tava muito barato, comprava, aí depois tinha que trazer. Aí a gente trazia tudo pelo Marcelo da Showpoint, importava tudo, cara. Aí a Morocacia gastava uma grana, parcelava... Muita coisa do passado. Parcelava DARF de pagamento. E ele ia no Leilão e arrematava as coisas. Arrematava. E, cara, o que que aconteceu? Tem um... A gente, pô, tinha oito prés da Nível, 1064. Tu vira o botão, faz... Esse barulho é... Pra quem tem fetiche, né? Esse barulhinho é o máximo, né? O dono, Alessandro, o dono desse estúdio que o Álvaro trabalhava, o que que ele fez? Ele, pô, comprou uma mesa, essa mesa Nive, essa 1064, e vendeu oito módulos. Eu comprei dele oito módulos, que praticamente pagou o investimento que ele fez em comprar a mesa antiga. Entendeu? Então, assim, pô, esse escambo, vamos dizer assim, é que me fez ter acesso a muito equipamento. Se não tivesse o Álvaro lá na outra ponta, não ia ter rolado. Não, esquece. Não ia ter rolado. Então, o Álvaro é uma peça fundamental aí pra... pra essa aquisição de equipamentos do AR. E até pro meu conhecimento, que eu comecei a entender o que que era depois que eu tive esse contato com o Álvaro e com o Tom mais profundo pra entender o que que era equipamento, que até então não tinha mesmo. Eu fico imaginando isso tudo chegando tão enlouquecido com aqueles equipamentos, né? Pô, meu irmão, nem me fala, cara. Quando chegou esse hack da Nive, foi uma emoção. Foi? Foi. E quando a mesa Nive entrou, porque a Nive, a gente comprou ela usada, uma Nive V3, a mesa, e ela chegou, cara, ficou lá embaixo durante a obra dentro do... da caixa de madeira dela. Aí, pô, depois tava toda a parte estrutural pronta do estúdio, tem que entrar com a mesa. Cara, fechou a rua. A Érico Veríssimo, que era a rua do estúdio, ela não tinha nem asfalto. Assim, pô, tão falando de 94, 95, tão falando de quase 30 anos. Aí, pô, o caminhão, né, aquele carvalhão, né, pegou a mesa levando aqui o negócio, eu tinha uma foto disso, vou ver se eu te mando depois. Subindo, aí quebraram a parede e a mesa entrou. Aí botou a mesa lá, ficou fechada a caixa dela. Tempão, aí, pô, bota piso, levanta, estúdio praticamente, pronta a mesa fechada na caixa ali dentro. Aí, pô, sei lá, um dia, a noite, tá eu e Tom lá conversando, aí de repente a gente parou, ficou se olhando assim, falei, Tom, cara, foi muito engraçado, que a gente ficou parado assim, se olhando. Ô, Tom, será que a mesa tá na posição certa? Vai que tá ao contrário, né? Porra, caraca, meu irmão, subimos dois desesperados, os dois desesperados, subimos aquele negócio, como é que a gente vai abrir essa caixa aqui, cara, conseguimos abrir a caixa, a mesa tava no lugar, certinho lá. Caralho, que paranoia. E sem os modos, os modos estavam guardados em outras casas. E sem a paranoia, ainda bem que vocês estavam ali, né? É, cara, é, foi engraçado isso, cara, a gente, os dois desesperados abriu aquele negócio, a caixa lá, e tava tudo certo, no lugar. Cara, e dá uma ansiedade pra usar, pra ligar, pra virar o pronto. Nossa, eu tava desesperado, cara. A parte de cabeamento foi que a gente fez. E na hora que, pô, foi até um dia que o John Story que tava lá no estúdio, pra fazer a afinação da sala e tudo, cara, pô, botou o primeiro CD pra tocar, tocou aquelas, era a Genelec que a gente tinha lá. Caraca, meu, eu comecei a chorar, foi emocionante. Ver aquilo lá, falando no estúdio, tá pronto, eu falei, cara, aí foi aquele, um alívio, isso foi em início de 96. Foi. Aí depois veio, veio, na verdade o John teve lá, aí a finalização da sala foi em fevereiro de 96. E aí já tava programada essa vinda do John em fevereiro de 96, e ele falou comigo, André, aí, pô, é um detalhe bom. Pô, tinha uma pessoa que você tinha que conhecer, que eu acho que vale a pena de repente você trazer aqui pra testar o estúdio com você. Vai ser bom. Não sei se você sabe quem é. Eu falei, quem? O Ed Kramer. O Ed Kramer que gravou, Kiss, Led Zeppelin, o Jimi Hendrix, ele é, pô, claro, como é que é não? Posso fazer? Meu amigo, na verdade o John Stork, o primeiro estúdio que ele fez foi o Electric Lady, tá, o Jimi Hendrix, ele tinha ido numa boate em Nova York, ele adorou, ele vou montar numa boate. Aí ele comprou o imóvel, arrendou, eu acho. Que maravilha. Ele arrendou o imóvel pra montar a boate. Aí o Ed Kramer falou pra ele, Jimi, uma boate? Não, cara, monta um estúdio pra você fazer tuas produções, teu negócio. Um estúdio é. Pô, mas como é que vai ser? E o engenheiro, o arquiteto que tinha feito essa boate que o Jimi Hendrix gostou, foi o John Stork, que tinha acabado de se formar. Na reunião, Tom mudou. Não, vai ser um estúdio. Ele falou, eu não conheço de estúdio. Aí o Ed Kramer falou assim, então faz o seguinte, a gente dá seis meses, você aprende sobre acústica, apresenta um projeto e vamos ver o que faz. Seis meses depois ele voltou com um projeto do que foi, do que passou a ser o Electric Lady. Então o primeiro estúdio que ele fez, o John Stork, foi o Electric Lady. Ele é vivo ainda? Sim, o John é. Deve ter quantos anos por agora? Ah, cara, o John? Talvez, talvez esteve chegando a 80. O Ed Kramer, ele fez 82 agora. Ele fez 80 agora. Caralho, o cara chegou lá, como que foi? Cara, aí eu, eu falei, Tom, e nessa época o Hot Nitro já tinha acabado, tá? Aí eu falei, Tom, vamos chamar o Mauro, que era o Batero, o Mário, vamos levar um som aí pra testar o estúdio com o Ed Kramer, cara. Pô, aí ele chegou. Cara, eu fiquei desesperado, esse cara sentou com o John Lennon, esse cara gravou os Beatles, esse cara gravou o Jimi Hendrix, o Led Zeppelin. Tava ali do meu lado um coroa assim, gente boa pra caramba, a gente passou uma semana testando o estúdio, o estúdio A, a Legião já estava lá atrás, fica uma semana testando o estúdio, cara, aí teve um dia que o Ed Kramer sentou comigo na minha sala, André, pô, parabéns, cara, você é um garoto novo, com a visão boa, você tá com uma sala maravilhosa, só que eu acho que você tem que, pô, tem umas coisas de equipamento que você podia ver pro estúdio, eu ia fazer, ele ficou falando assim, eu fiquei olhando pra ele, assim, minha cabeça tava louca, eu falei, cara, esse cara tá me dando conselho, aí ele falou assim, você não vai notar que eu vou te falar não? Eu falei, por vô, ali começou a falar das coisas de EMT, um javervo de mola, isso que coisa, que mais que ele sugeriu, assim? Cara, sugeriu, eu não tinha ainda uma máquina de meia polegada, a gente acabou comprando depois uma estúdio de meia, a gente tinha uma máquina de um quarto, foram, na verdade, Clemente, eu nem lembro direito que eu fiquei tão atordoado, só pra quem, só pra galera que é mais nova e não sabe, não tinha Pro Tools, não tinha nada disso, esquece isso, o Pro Tools tava engatinhando, engatinhando, tanto que não era Pro Tools, era Sound Tools, lembra disso? Era Sound Tools, eram dois canais só. Cara, eu lembro que essa parada quando chegou era tão nova, tão nova, que só a Florencia mexia, né? Florencia? Florencia, só ela mexia, era um bicho diferente, aquele negócio, todo mundo... E aí o primeiro estúdio mesmo que trabalhou com o Pro Tools como uma ferramenta, somente mesmo, foi o Discover com o Guilherme, né? O Discover. Guilherme Reis, que ele era um papa do Pro Tools, da gravação digital, no caso, Que loucura, né? Pensar que hoje qualquer um mexe e é tão intuitivo, parece que todas as ferramentas... Cara, tá no celular, né? Celular a gente já tá fazendo, é o que tá acontecendo com o mercado hoje em dia, né, Clemente? Então, assim, a minha decisão de fechar o AR em 2008... Não, 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 peraí, cara, eu vou fazer 300 mil perguntas. Dá pra rodar uma coleta aí? Porra, bicho, pelo amor de Deus. É porque eu ouvi tanta história, mas tanta história, porque a gente ouve as histórias, o AR é igual a galera mais velha que fala das histórias da companhia, lá atrás, né? Dos estúdios, do próprio estúdio da Poligrã. Da Poligrã, nossa, aí a história da Ação Livre, né? Estúdios da Ação Livre, nossa, eu tive lá também. Os caras foram que montavam a rede de jogar vôlei, imagina? É. Porque em 90 e poucos o mercado já era mais careta, né? As histórias de estúdios anos 70, 60, 80, são histórias mais, apesar de ter muito maluco até hoje, foi ficando tudo mais ajustado, né? É, mais comportado. Mais comportado. Mais comportado. Me conta como foi esse processo ali, porque o estúdio em algum ponto fica local com as três salas direto, né? Sim, em 96 foi assim, foi muito tapa, acertando muita coisa errada, acertando, acertando, acertando. Do que de equipamento ou de operação? De equipamento, de operação, entendeu? Assim, muita coisa pra, pô, de como receber, o cliente, principalmente assistente, né? Treinando, sem reclamação, é só treinamento, saber o que tem que fazer. E o negócio que atrapalhava muito, que a gente trabalhava assim, de nove às dezoito, de dezoito às três da manhã, eram dois períodos. Então, pô, a gente tinha que terminar a gravação e entrar a outra. Isso atrapalhava muito, tá? O cara que tá terminando, ele tinha um horário pra terminar. Isso é péssimo, né? Hoje em dia a gente vê como isso é ruim. Mas era assim que funcionava. Então, essa transição de um pra outro, pra começar, sempre atrasava. Aí o cara reclamava, tinha que compensar. Então, isso tudo a gente foi apanhando em 96, em 97, em Gatio Cora, eu acho que em março de 97, engrenou. Mas engrenou de uma maneira, cara, assim, absurda. As três salas trabalhando sem parar. A sala do Estúdio C, que era a menor, ela era uma sala de... Aí eu botei um Pro Tools lá, que era uma sala de edição. Ó, tô falando ali, perguntar do buraco do Moog. Você pergunta pro Moog. Eu perguntei. Não, mas eu já perguntei já, ele já contou. Você não viu a entrevista com o Moog, não? Não vi ainda. Pô, que eu pergunto o buraco do Moog. Caramba, esse buraco, eu não vou chegar no buraco do Moog. Vou chegar no buraco do Moog. Vou chegar no buraco do Moog. A gente... O Estúdio C, ele era um estúdio de que tinha uma edição, uma sala de edição, praticamente. Como é que funcionava? Você tava gravando sua... Tinha que afinar a voz. Aí você passava o... pra um adate, tá? As pistas de... os canais de voz transferia pro adate, levava pra sua sala, do adate, você passava pra dentro do Pro Tools, editava, afinava, isso tudo com sync, né? Tudo cincado. Afinava, voltava pro adate, levava pra sala, passava pra fita, tava fechando. Já era a Florencia nesse momento aí? Quem fazia isso era o Vidal. Porque o Vidal aprendeu a mexer, aprendeu a mexer muito no Pro Tools lá. Na Full Sail. Na Full Sail. Eu escrevi em 97 pro R. Foi nessa época. Então o Vidal era praticamente, teoricamente, o técnico de Pro Tools, vamos dizer assim. Era o cara que sabia afinar tanto que eu chamo ele de dedinho. Até hoje. Por que dedinho? Pô, se você lembrar, volta a fita, 25 anos atrás, você, pô, eu acho que até hoje, assim, você apertava o gráfico pra você mexer na onda, afinar, era um dedo. Pô, o Vidal faz isso bem pra caramba. Era o dedinho. Então eu chamo ele de dedinho até hoje, cara. Pô, e ele é um dedão, né? Tipo, todo porra. Aí, Climente, porra. O Vidal, ele era o nosso técnico de Pro Tools. Então essa sala era somente pra isso, uma sala de edição. Que mais tarde, ela virou uma sala de 5.1. Eu botei um sistema de surround, né? Que foi uma... Que foi outra mudança do mercado ali de DVD, que foi uma loucura, né? mixar 5.1, não sei o quê. E eu lembro até hoje que eu falo, eu dei uma entrevista, eu acho que o próprio Daniel achou essa entrevista, me mandou, na Música e Tecnologia, sobre o 5.1. Eu falei, gente, pô, legal, a gente se adapta, faz tudo, só que eu chego na casa do meu pai, o surround dele às 6, caixas estão em cima da televisão. Isso acontecia direto, né? Direto, né, cara? Então a gente vai se aprimorando e o produto final, o consumo do final, às vezes não tá nem aí. Cara, essa todas juntas em cima do cômodo, pra ficar bonitinho. Ou então pior, né? Casa de milionário, tem um cara aí que instala som na casa de milionário que é foda, né? Porque o cara bota, é tudo no teto pra baixo, aí é tipo 50.1, né? É. Aí você liga, aquele negócio é uma merda. É a confusão do caramba. Porque o som vindo de porra, do dedo pra baixo, quem instala não entende porra nenhuma. 45 graus, não sei o que. Cara, aquilo tudo dentro do estúdio chega na hora do vamos ver. É isso aí. E como eu me afastei, eu acho que agora tá no tal do Dolby Atmos, né? Agora tá nessa onda aí. É, eu não sei, eu acho que tem castro. A gente tá ouvindo música ainda no fone LR, cada vez mais pequenininho. Pequenininho. Não entendo ouvido. É, tem esse retorno dos fones, mas é nicho do nicho do nicho do nicho do nicho, né? Ô Clemente, a música tem que ser boa. A música tem que ser boa, cara. E qualquer... É, cara. A música tem que ser boa. Ela vai ser boa, ela vai soar bem em qualquer lugar. Cara, o Mug, a gente conversando sobre a coisa do som, né? E ele falou uma coisa que é muito legal da gente parar pra refletir. Ele falou que o problema não é quando você decide fazer uma música mais barata, né? Tipo, ah, vou mixar, gravar, sem pré. O problema é quando as pessoas já não sabem a diferença do bem feito pro mal feito. E o pior, quando as pessoas que decidem essas coisas começam a realmente não entender da diferença disso pra aquilo ali. Porque tem diferença. Tem diferença. Dá pra fazer bem pra cara? Dá. O Billy Ellis fez dentro do laptop e é genial. Mas tem uma diferença? Tem. Um disco bem gravado com uma puta batera. Tem, cara, escuta. É um outro som. Dá pra fazer fingindo tudo? Dá também. Para e escuta The Dark Side of the Moon e escuta Billy Ellis. Tem diferença. Você não vai me falar. Cara, e o Savala me falou isso. Eu não esqueço. Dá pra ouvir o som, o ar na sala. Isso aí dá pra ouvir. Aí tu começa a ouvir, pô, você escuta Sargent Pépio, você escuta o som da sala. Aí tem uma coisa técnica que a gente tá acostumado no estúdio e acaba aprender, a gente aprende a perceber isso aí. Então você escuta um disco feito hoje em dia, soa diferente, cara. É lógico, tudo isso ouvindo assim não faz a menor diferença. É, cara, não faz a diferença, é. Mas pra quem consome com duas caixas boas ou com um fone bom no ouvido muda muito, né? Muda muito. Só que, cara, o mercado partiu pra isso, né, Clemente? A gente não tem muito com... Não dá, é. Isso aí eu acho que deixa uma puleta chegar no final e a gente vai chegar nessa parte da conversa, né, cara? Porque tem... Mudou demais, cara. Mudou demais. Não, e a gente tá falando de uma época que ficava um Legião seis meses em look-out, né? É. Dos discos que entraram assim, ou momentos marcantes que você falou puta, cara, isso aqui tá acontecendo aqui, que foda. Cara, foi quando eu vi o Herbert e o Vianna chegando de cadeira de rodas lá no AR. Putz. Pá, meu irmão, doeu. Doeu. Foi lá que eles começam a tocar no iniciozinho da recuperação dele? Foi, exato. Foi o primeiro disco. Grava acho que dois discos lá depois. Dois discos lá. Aí eu vi, eu tava na minha sala, eu lembro que eu vi aí o Herbert passando de cadeira de rodas, eu falei, caramba, cara. Você tinha visto ele no Rock in Rio, lá novinho, né? Exato. Tem um outro momento aí muito interessante, cara. Isso foi em 2000, se não me engano. A Blitz tava gravando lá com o Eugênio Dali produzindo. E o Evandro tava lá gravando. Pô, o Evandro já conhecia porque eu joguei o Rock Goal com ele. Eu joguei o Rock Goal. Por causa do Hot Neat? Não, por causa do... É, do Hot Neat, é. Aí eu joguei no time que eu tinha com... O time foi o... Selvagens. Com o Paralamas e Barão. E o Evandro jogou com a gente. O Evandro foi goleiro nesse... 99, nesse ano. Cara, é um monte de maluco jogando bola, hein? Pô, bom pra caramba. Aí o Evandro gravando lá... Eu tava no... Aí eu... Já conheci o Eugênio, né? Conhecia não muito com o Evandro. Acho que o Vidal tava gravando esse disco. Aí eu tava dentro do estúdio conversando com eles lá. O Evandro tava junto ali, tá? Aí eu lembrei. Eu falei, caramba, Evandro. Isso é verdade. Primeiro show que eu fui na minha vida foi Blitz no Canecão, cara. O meu acho que talvez tenha sido o primeiro também. Em 83, talvez. Acho que o meu talvez tenha sido o primeiro. Foi que... Matinê, né? Matinê. Fui na matinê. Eu fui na primeira... E foi o primeiro show que eu fui com a minha irmã e o namorado dela, que até é o marido dela hoje em dia. Pô, o Evandro foi o primeiro show que eu fui na minha vida, cara. Aí, pô, é aquele negócio tudo aí. O Evandro saiu do estúdio. O Evandro saiu do estúdio. E ficamos conversando. Eu, o Vidal, o Eugênio ali. Aí deu uns 5, 10 minutos, talvez, o Eugênio. Pô, cadê o Evandro? Aí o Eugênio sai atrás do Evandro. Pô, André, tu derrubou o cara. Falei, por quê? Ele tá lá todo, pô, tá emocionado, tá... Tá sem graça porque tu falou isso pra ele, tu tá aqui no estúdio. Eu falei, o quê? Aí eu falei, pô, Evandro, eu falei, pô, André, cara, você me viu no auge. Diz assim, primeiro show da tua vida, tu me viu no auge, cara. Pô, tu tá aqui no estúdio agora, me vendo. Falei, caramba, Evandro, pô, não era essa a intenção. Assim, emocionou o cara. O fato de eu ter... o primeiro show da minha vida ter sido com ele no palco e, cara, ele tá gravando no estúdio. Aquilo lá me influenciou a tá proporcionando aquilo pra ele. Não teria aquele estúdio se não tivesse aquele show da vez. É, aquele que a gente conversou antes, né? Que negócio assim, pô, um telefonema às vezes muda tudo, né? Ou vai que se fosse um guitarrista daqueles que estuda 20 horas por dia, talvez não existiria o estúdio também. Exatamente. Se eu tivesse tocando um instrumentista, não existiria o AR. Essas coisas são muito loucas, né? Você é muito doido, cara. E a Blitz, pra quem é mais jovem, porque eu sempre puxo a Blitz. Aí tem a galera que eu... Eu leio comentários de todo mundo, respondo. Ah, lá vem o Clemente e fala da Blitz de novo. Mas é porque... Aqui não foi uma escola. Tem mais que 40, né? Entre 40 e 50. O tamanho que a Blitz foi nos anos 80. Um, a Blitz abriu, escancarou as portas pra todo mundo entrar, né? Sim, sim. Então se não tivesse a Blitz, sabe-se lá o que teria acontecido no Brasil com a música. Então a gente... É uma coisa que marcou. Pra mim... Tipo, eu não vi os Beatles nascendo. Então pra mim, o que eu acompanhei foi a Blitz, o RPM, o Paralamas, o Barão. Mas a Blitz, ela entra lá... Dizem que quem viveu a Jovem Guarda sentiu algo parecido também. Sim. Mas a gente... A nossa Jovem Guarda foi a Blitz, né? Foi a Blitz, é. E era colorido, era feliz, e era pra gente, era pro jovem, né? Sim, era muito legal, cara. Muito, muito legal. E era meio pra criança ao mesmo tempo, né? Porque era divertido. Então puxa a história, porque eu sei que quem tem mais de 40... Irreverente, irreverente demais. E o Evandro é um tremendo de um artista, né, cara? Se provou depois muito mais com o cantor, né? Cara, eu sou fã dele, assim... Nossa! O cara é um nome que eu adoro. E o Juba. E o Juba. Juba todos eles ali, cara. Cara, o Juba janta todos os dias aqui embaixo. É mesmo? Se ele estiver no Rio, ele janta. Mas todo dia mesmo, não é? Tipo, quase todo dia. Se ele estiver no Rio, ele janta aqui embaixo. E uma figuraça ama tocar, né? Viciado em fazer show, assim. Pô, cara, então... Blitz é uma escola muito bacana. Eu acho fantástico. Que é um momento mais, assim, emocionantes. E ou engraçados, ou marcas. Cara, emocionantes tiveram vários. Tá? O... João Gilberto gravou no R. Esse é o que o Mug produziu lá, né? O Mug produziu. Voz e violão ganhou o Grammy. Não é nem o Grammy, ganhou o Grammy. Que era pra ser com banda, e aí não foi. Eu não sei como é que tem, cara, tanta história, assim. Eu acho que esse é que o Caetano começa, e aí não termina, e entra o... É, cara, é. Eu acho que esse era pra ser Caetano, e aí... Pô, não sei, Clemente. Que é o silêncio, não é? É, eu acho que é o silêncio que acaba a Camila Pitanga assim. Voz e violão, eu acho que é do Caetano. É, 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 é. É esse aí, é. É esse aí. Esse disco mesmo. Gravou lá. O momento bacana também foi bem no começo, o... Mesmo o João, você não resistia? Você resistia de entrar ali e dar uma... Porque ele só gravou à noite. Aí você não tava lá? Não, não tava, não tava. Só a gravação dele foi sempre à noite. E nunca dava pra saber se ele ia, em que horas ele ia. Exatamente, mas teve a gravação. Aconteceu. Isso aconteceu. Um outro momento, pô, muito bacana, foi a primeira nomeação de Grammy que passou no R, que foi um disco do Gil. O Quanta Gente Veio Ver Ao Vivo. Eu acho que era esse o nome. E esse é o Grammy de lá mesmo, né? É o Grammy de World Music que ganhou ao vivo. Foi mixado lá na R, cara. Isso foi a primeira menção. Não, pra galera saber, porque tem gente que não sabe, né? Você tem o Grammy, o Grammy mesmo, né? Que é o evento principal. Tem o Grammy Latino. Latin Grammy. E aí você tem o Grammy Latino cantado em língua portuguesa. Portuguesa, que é uma sessão do Latin Grammy relacionada unicamente ao Brasil. Exatamente. Parece Portugal também, né? Em língua portuguesa. Em língua portuguesa, engloba Portugal também os países. Então, esses discos dessa época não eram o Grammy Latino em língua portuguesa. Não, não. E foram poucos, né? Que tiveram esse espaço no Grammy principal, né? É. Esse do Gil ganhou de World Music. O do Caetano. Eu acho que Ventos do Norte. Tem um do Caetano. Ventos do Norte. Esse voz e violão do... E tem alguma coisa do Tom também que foi indicado. Não foi? Ou ganhou? Ainda não era o Grammy Latino em língua portuguesa. Acho que Jobim sinfônico. Não? Agora eu não sei. Porque teve um momento que o Tom voa, né? Aí coincide com a entrada dele na Warner. Ah não, desculpa. Você falou o Tom se fosse o Tom Jobim. Não, foi o Tom Capone. O Tom Capone. A história do Tom na Warner foi o seguinte. O Tom trabalhava comigo no AR. Eu tinha lá o cargo dele de diretor técnico, né? Só que pra compensar financeiramente, que não teria como pagar, eu falei, Tom, vamos aqui, tá liberado o estúdio sempre que puder ser grava. Ele fez muita produção, muita coisa. E eu lembro nitidamente do dia que eu cheguei no estúdio, aí eu dei de cara com o Tom Capone, Paulo Junqueira e o Sérgio Afonso. Os três conversando, eu falei, eu já conheci o Paulo, né? Fala, Paulo, como é que foi o Sérgio? Tudo bem? Tá, pá? Que aí eu... O Paulo já presidente de gravadora? Não, Paulo Junqueira, diretor da Warner, diretor de artista da Warner, o Sérgio tinha que acabar de ser promovido a presidente, e o Tom. Conversando ali, eu falei, do nada os caras aparecem aqui, eu senti que tem coisa errada aí, ou boa. Beleza. Aí o Tom entra branco na minha sala. Deco. O que foi, Tom? Cara, o Paulo Junqueira tá indo pra Portugal, e eles me convidaram pra ser diretor artista da Warner. Eu falei, o quê? O cara, vai, Tom. Aí o Tom ficou meio assim, meio, pô, mas e o estúdio? Eu falei, pô, dane-se. O cara, tu vai ser diretor de uma multinacional, o Tom. Naquela época, era um puta de um carro de foda. Cara, vai, Tom, vai. Pô, mas assim, pô, né, são dois anos. Eu falei, pô, vai, aprende. A gente volta e monta uma gravadora. Foi o que eu falei pra ele isso. Pô, mas o estúdio? Eu falei, Tom, não me viro, cara. Vai fundo, não perde essa oportunidade. Ah, mas a grana que ofereceram não é boa. Pô, então faz o seguinte, diz que eu dobrei o teu salário, me pede pra tu aumentar. Aí ele mandou essa lá, será? Não sei se mandou, não sei se mandou. Eu sei que, pô, acho que uns dois dias depois, eu fui levar o Tom numa reunião com o André Midani, que acho que ele ainda era o presidente da América Latina, da Warner América Latina. num hotel, não sei se num hotel Marina, ou num Cisar Palace, Cisar Palace, Cisar Park, não sei. Um hotel que tem aqui. Tinha no Cisar Park, tinha um. Tinha aqui, né? Tinha aqui, né? É que é, em Panema. Eu acho que era. Eu lembro que eu fui levar lá o Tom, cara. Falei, Tom, de que eu te levo embora? Foi. Eu lembro que uma hora e meia depois o Tom saiu, a gente encontrou o cara assim, caramba, André. Pô, a gente, o Tom meio, assim, desnorteado, né? Porque você tá saindo do, entrando num universo, já um degrau um pouquinho acima do que você tá vivendo ali, né? Quando você passa por uma direção de uma multinacional, mesmo sendo uma coisa artística, Clemente, existe uma, opa, agora eu sou um diretor. Não, naquela época. Cara, o mercado no áudio foi em 98. Os salários eram outros, o poder era outro. O poder era outro. A capacidade de transformar um algo pequeno em grande era outra, né? Aí o Tom saiu do estúdio, acho que em junho, meio de 98, mais ou menos. Ele pediu um tempo, né? Pô, vou, aos poucos, vou fazendo essa transição, saindo do estúdio e vindo pra cá, até pra ele conhecer o negócio todo. Acho que ele assumiu, ele saiu do estúdio mesmo, gente, em julho, junho ou julho de 98, cara. Aí foi a época que eu precisei chamar alguém que tivesse um entendimento técnico pra assumir lá, pra me ajudar, porque eu não sou um técnico. Eu não teria a capacidade de responder tecnicamente pras questões do estúdio. Foi quando eu chamei o Sidney, que já fazia a nossa manutenção. Isso demorou um tempinho. Acho que o Sidney foi pro AR mesmo no final de 99. Tirei o Sidney da Som Livre. Não, eu chamei ele pra fazer parte fixa lá do time do estúdio. O Sidney da Som Livre já tava lá, mas ele se desligou da Som Livre e foi pro AR. Ficou com uma parte técnica lá. E o Tom gravou lá ainda por um tempo? O Tom voltou sempre, gravou muita coisa lá, cara. Gravou rápido. Porque não dá pra fazer tudo, porque depois ele passou a ter o dele, mas era muito projeto ao mesmo tempo, né? Muita coisa. Às vezes ele tava produzindo dois, três. Três álbios. Tinha uma equipe muito boa que trabalhava com ele. E aquele lance, o Tom era o cara que adorava estar dentro do estúdio também. E quando ele assumiu a direção técnica, a direção artística de uma gravadora, ele saiu um pouquinho desse universo, né? Tanto que ele era o cara que produziu o Lenine. Ele era o diretor artista da Warner, produzindo um artista pra BMG. Pô, fez o Skank pra Sony. Fez o Skank pra Sony, entendeu? Aliás, o disco do Skank... O Cosmotron, né? Esse disco é um primor, né, cara? Muito bom, muito bom. Tem um dos Detonautas que ele fez que é muito bom também, que se eu não me engano é o segundo, que o som é bom. Já é da própria Warner, se eu não me engano. E tem a Maria Rita, que é um puta disco, né? Que foi o que chamou a atenção mesmo do mundo. É, esse disco é um disco perfeito. Foi o que chamou a atenção do mundo. É, um disco perfeito. Foi caramba. Porque era uma época que tava sem novidade, vamos dizer assim, né? E vem a Maria Rita, filha, filha dele de Regina, já é um peso grande, né? E ela entrou cantando lindamente. E o disco era lindo. Lindo. Ele também teve uma música na novela. Lindo pra caramba. Então ali pro Tom foi um momento especial. Tanto que logo depois ele faleceu, né? Logo depois desse disco, na entrega desse Grammy. Lá em Los Angeles. Cara, conheceu algumas pessoas que encontraram ele antes. Um pouquinho antes. Eu vi pela televisão, cara. Eu lembro que a minha segunda filha tinha acabado de nascer, de até dois meses, a Rafaela. Ela era pequenininha. Aí o bebezinho ainda tava me acordando de madrugada e eu vi um pouquinho a premiação. Aí o Tom recebendo o prêmio com a Maria Rita ali na TV, né? Aí, cara, desliguei a televisão. Dormi, acordei no dia seguinte. Fui pro estúdio, eu tava gravando uma banda lá. Ia começar a gravação de cordas com o Lincoln Olivetti, arranjador. Cara, eu tava lá dentro do estúdio, aquele negócio, eu saí do estúdio à noite, assim, mais seis da tarde, saí dentro do estúdio e fui falar com a Fatinha na sala dela, alguma coisa. Quando eu entrei na sala, a Fatinha chorando, o cisne branco, assim, o que que houve, gente? Aí a Fatinha, senta, André. Aí o Heber, que trabalhava com o cisne na manutenção, senta aqui, André. Aí o cara... Qual o Heber? O Heber Gomes, que faz manutenção de equipamentos ainda. Aí eu senta, André, eu falei, cara, alguém na minha família? Pela cara de todo mundo ali. Já fez a pergunta? Aí a Fatinha, não, André, o Tom morreu. Cara, minha pergunta pra ela, caiu o avião? Minha pergunta foi essa, né, porque o Tom tava voltando, cara. Eu falei, Fatinha, eu vi ele ontem, na televisão. Aí foi aquela... Pô, que dia horrível. Eu não conhecia o Tom só de vista, de Oi, Tudo Bem. A gente tava gravando com trilha. Na minha sala que eu tinha dentro do Jean House, quando veio a notícia. Jean House, é. Aí foi todo mundo assim, tipo, caralho. Cara, foi pesado. Aí o cara era muito querido por muita gente. Muito, 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 muito. E foi num momento especial da vida dele, né? No Rio, num auge, né? Num auge, cara, num auge, num auge. É, foi muito difícil, foi muito difícil. Eu sofri pra caramba. Sofreu muito? Muito, nossa. A gente tava muito afastado. Infelizmente, tinha aquelas pessoas que ficam, aqueles satélites, né? E tinha um que tava nos afastando, cara. Porque era muito bom pra ele eu não estar junto do Tom. E eu sofri pra cacete. Pior que tem essas coisas, né? Tem. Aprendi uma lição, cara, eu aprendi uma lição ali. É, eu alguns dias antes, uns dois, três dias antes dele falecer. É, fiquei sabendo, pô, esse cara aí, me falaram, esse cara aí, e comprovou assim, eu vi com todo mundo, né? Aí, pô, até o Léo, o Shogun, uma das figuras que eu tenho uma saudade do caramba. Sempre falo com ele, Léo. Eu falei, pô, Léo, é isso mesmo? Ele é o André, esse cara aí, ó. Pô, não vale a pena, não. Falei, pô, mas que safado. Pô, cara, quando é que o Tom volta? Isso foi numa terça. Ah, quinta-feira ele tá aí. Ah, então tá, eu vou esperar ele chegar, eu vou ligar pra ele. O cara não chegou. Podia ter ligado. Não, ó, meu irmão. Pô, esquece isso tudo aí, micho. Porra, conversa é fiado desse cara. Deixei pra depois. Você falou disso, né? A coisa dos satélites, né? Quando alguém chega num lugar de destaque, tem sempre uns bichinhos de luz que ficam em volta e que tentam manipular. Eu entrei nessa e o Tom também. E o Tom também. Olha só. E de leve trás. Isso, leve trás pra caramba, cara. Infelizmente isso aconteceu, cara. Eu não consegui falar com o cara. É. É, mas tá tudo bem, né? A história de você se traça muito bonito ali, né? É, não. Tá além disso, tá além disso, cara. Tá além disso. Até no... Lá no velório dele, a mãe dele me deu um abraço. Obrigado por tudo que você fez pelo meu filho. Pô, cara. Não tem... Tá resolvido, entendeu? Não, e todas as histórias do... Vem do AR, cara. O quão foda foi a trajetória do Tom e passa pelo AR e tudo, né? É, a gente teve um convívio, Clemente, de 93 até 98, diário, cara. Não só com o AR, como o Hotnit também, né? Me conta desse convívio de vocês, porque o Tom não tá mais aqui. É, cara. Então sempre que vem alguém que conviveu, eu pergunto. Já veio a Constança, já veio a Érica, já veio uma galera que fala do Tom. Vidal falou muito, Vidal se emocionou contando as histórias do Tom, pra ficar aí, né, cara? Registrado, né, cara? Pra quem ama música, só leu na ficha técnica, ou vai ler ainda, ou quem de fato conheceu, né? Apesar daquela figuraça, um viking, né? Altão, cabeludo, tudo, bicho, era de uma sensibilidade, assim, absurda, absurda. Aquela cara de rock and roll era um... Cara, assim, a gente teve um período do Hotnit que a gente passou uns dois meses, praticamente, morando dentro de um ônibus, cara, viajando, isso foi em 95, talvez. E a gente, pô, viajando um ônibus, você passou por isso também, né? Pega, fala cansado, de repente, escuta um som, tá o Tom tocando o violão dele. Cara, viu um som bonito pra caramba, umas coisas assim, simples e relaxantes. Pô, esse cara desse tamanho tá tocando uma coisa tão sensível, assim. Então, pô, isso era muito bom. Era uma, assim, muito diferente da imagem que ele passava, de rock and roll e tudo, não, que ele tinha uma sensibilidade gigantesca, cara. E dentro do estúdio, assim, você lembra de momentos que você falou, putz, cara, é muito especial? Eu não tive um momento dentro do estúdio com o Tom, cara, muitos, não tive. Mas de trabalho mesmo, né? Mas de trabalho, a gente batia pra caramba. Quando um viajava muito, porra, o outro puxava. Era assim, ele e eu. Aliás, dupla de equilíbrio, né? Equilíbrio, né? A gente viaja muito em equilíbrio, muito, muito, muito. Ali no AR foi muito equilíbrio. Quando o Tom viajava muito, eu trazia ele pra baixo. Quando eu ia um pouquinho, ele me trazia também. Então, acho que deu um pouco certo por causa disso. Um pouco não, deu certo, né? Porra, história do AR. Deve ter muita coisa no Google, né? Tipo, pra... Não sei. Será que não tem imagem, vídeos, não tem muita coisa? Porque não era a época do audio e vídeo ainda, né? Eu te mandei, quando a gente fez 10 anos de estúdio, eu montei um vídeo. Até que eu levei pro Midem, depois, pra divulgar o estúdio, né? Eu te mandei esses vídeos aí. Isso tá no Google. Eu vou botar isso aqui enquanto você fala. Ah, é, né? Tem que olhar lá que eu não tinha visto. Você me mandou, né? Eu te mandei, mandei. Mandei os vídeos que a gente fez de 10 anos de estúdio. Você tem a conta de quantos álbuns foram feitos ali? Pô, não. Não tenho. Chutaria o quê? 100? Mais, Clemente. Muito mais. Porra, foram 13 anos ininterruptos ali, cara. Ah, 13 anos, é. Eu sei que... Foi muita coisa, cara. Eu lembro dos pagodes. Você vai com o Biravaí e fazia tudo ali, né? Biravaí, cara. Meu irmão, Biravaí fazia fila de gente. Lirava uns 8 discos por dia ali, cara. É, é. Biravaí, cara. Eu já tentei trazer ele aqui, eu nunca consigo, mas é que saiu a lenda, né? Quem fez muito disco lá foi o Zé Milton. Já trouxe o Zé Milton aqui? A gente já veio aqui. O Zé Milton fez muito... Uma classe, né? Cara, fez muito disco com o Fagner, lindo lá. Nana Caymmi, ele fez discos maravilhosos. Raul de Blasio, que era um pianista argentino e gravou lá também. Então, o Zé Milton é um... Pô, fez muito trabalho, né? Muito, muito, muito. É, música como era feita antigamente, orquestra, tudo, né? Aí, tá, Clemente. Tinha que ter uma estrutura grande pra receber esse tipo de produção. Cara, gravação de cordas no AR era toda semana, cara. Tava lá toda semana o pessoal de orquestra lá de cordas. Sempre tinha. Então, assim, tinha que ter um espaço físico pra esse tipo de produção. É engraçado que você ganhou muito dinheiro porque o dólar era um pra um e comprou tudo barato, mas também se o dólar fosse 5.7. Se você tivesse conseguido comprar o mesmo estúdio, naquele momento da indústria em auge, porque é muito projeto pra fora também, né? Porque com o dólar era um pra um, gravava muito em Los Angeles, orquestra fora. É, é. Mas também, você vê, tava sempre lotado, então... Tava sempre cheio, é, cara. E a gente teve alguns nomes internacionais lá. Eu lembro que quando teve o Rock in Rio, 2001, o Rodrigo contou essa história aqui. Contou, do Sting, né? Do Sting. Passou uma semana gravando lá no estúdio. Tem até uma foto cheia, essa foto há pouco tempo. Foto minha com o Sting, que eu tirei lá no estúdio. Que ele conta, que ele fala, pô, que ele sempre queria saber como era o som de voz, aí botou ali, o lance era o cara mesmo, né? Era o cara. Da mesma maneira que eu conversando com o Ed Kramer, eu perguntei, pô, Ed, como é que você tirava aquele som de bateria do John Bohan? E ele falou o quê? Era o John Bohan. É. Era como ele tocava, como ele afinava, era o som dele. Então, e o Sting era a mesma coisa. O cara vai abrir, o Duda gravou. Foi o Duda Melo que gravou essa semana do Sting lá no estúdio. E ele ficou chocado, onde é a voz do cara? Você liga, já tá bem pronto, né? É aquilo que a gente, cara, o que eu ouvi a vida inteira tá ali. Cantando tava pronto já. Cara, eu fui gravando agora em LA, aí óbvio, aquele monte de microfone no isso, essa ali. Mas cara, quando o cara tocou o bumbum, não era o microfone. É como o cara fino, é a pegada, é o som vem outro, né? É outro, é diferente. Se você bota uma guitarra na minha mão, vai sair um som. Quando tu bota na mão de outro guitarrista, o Tom Capone, que seja, por exemplo, vai sair aqui. E ia sair o outro som completamente diferente, cara. Cara, eu entrevistei o Rafael Almeida, ainda vai sair. O Rafael tava tocando com o Paul Stang. Tipo, Sideman, Cristina Aguilera, Pink. O moleque é um monstro, né? Fenômeno. Fenômeno. Monstro. Querido pra caramba. Aí eu fui fazer o podcast com ele, ele levou um amplificador que parecia um, sei lá, um negócio de antigamente. Aí, cara, quando ele pegou a Gibson, ele começou a tocar, eu nunca tinha escutado aquele som na minha frente. É outro som, cara. É. Aí você ouve disco e fala, caralho, bicho, é outra parada. É. Não adianta. Tá muito na mão. Porque o cara, ele era excelência lá, né? Diziam que desde a GIT ele já era um fenômeno lá. Uhum. Só que aquela guitarra, né? Tipo, eu falei, caralho, bicho, quando ele tocou, juro por Deus, é o som que a gente ouve nos solos que a gente ouve nos discos de lá. Aham. E a outra parada, eu acho que é igual o cara que é sambista, né, bicho? Não é? Se os caras quiserem gravar lá um disco, tipo, na Martinália, os caras não sabem fazer. Não vai sair, não vai sair. Podem ser os melhores músicos do planeta, né? É, não vai sair. A nossa música é nossa, né, cara? Não adianta. O nosso rock, de alguma forma, é uma cópia, né? Por mais que a gente tente inovar e fazer do nosso jeito, a referência é toda das coisas de lá. É a referência. Fora mutantes e coisas específicas, assim, que eram muito fora da curva, né? De uma busca pela originalidade. Mas o nosso rock nacional é o que eu mais amo. Mas ele é muito, é uma cópia, né? É, não... O que mexe é a letra, é o jeito de as misturas, mas não é nosso, né? Vem um pouquinho de ritmo brasileiro, só que não... Aqui, ali, né? Eu adoro rock brasileiro. Eu também. Adoro. Não, foda-se que o som não é incrível lá atrás. Tem uma banda que eu passei a conhecer que eu recebi um e-mail. Eu não sei como é esse garoto, provavelmente pelo site do AR. Ele mandou um e-mail pra mim, um menino, falando assim, poxa, que eu queria falar pra vocês da banda chamada Mofo. Aí mandou um... Não sei se ele mandou um vídeo, alguma coisa. Eu vi, cara, que coisa boa, Mofo. Depois tu procura isso. Eles lançaram o disco pela Baratos e Afins. Isso nunca deu em nada? Nunca deu em nada. É uma banda que tem, assim, sugada dos mutantes. Pô, não é bom pra caramba, Clemente. É bom pra caramba. Aí é um rock and roll com essa cara de anos 70, psicodélico, bom demais. Só que, assim, não tem muito espaço aqui, né? E naquela época, então... É, em 2000, 2001, talvez. Se o rock não estivesse na moda, ninguém... Nem passa, nem passa. É, era bom ter band de rock nos anos 80, né? Anos 80 foi uma festa. Se tivesse uma banda de rock, ficaria como até tava, né? Como tinha coisa boa nos anos 80, né? Muito. Muito bom e muito ruim também. Mas era muito ruim. Mas, cara, sabe uma música que eu sempre me emociono quando eu escuto? Falei contigo aquele negócio de saxofone. Menina Veneno, do hit. Como que é o solo mesmo? É que você falou Menina Veneno. Ah, é isso aí. Isso é o Miguel Popp. É, acho que é o Miguel Popp, acho que é ele, sim. Caralho. Cara, essa aí é bom demais, cara. E essa foi a música que você tocou muito, 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 muito. Mas é muito, 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 muito. Mas é uma parada muito bizarra. Um absurdo. Eu tinha o compacto. E eu tenho o LP e tenho o CD também. De Menina Veneno, do... Voo de Coração, o nome do álbum, né? Do hit, é. É, só o hit ali. Eu lembro muito do Traje a Rigor também. O Traje. Tocou muito. Vamos invadir sua praia. Né, isso aí a gente moleque, a gente Mary Lou, Mary Lou. Botava o ovo pela cloaca. Não é isso? Qual outros momentos, assim, históricos do estúdio pra ti? Tanto ou do business ou da parte dos encontros. Cara, sepultura gravando. Sepultura gravando. Cara, tem um momento que é cômico. Muito engraçado. É... O Marcelo Crivella, poucos sabem, mas ele é cantor. Ele, antes de ser político, ele era cantor gospel. É... E ele gravou dois projetos lá na R. Teve um deles que ele tava gravando no estúdio A, e no estúdio de trás, o Sepultura. Que fit, hein? É. No mesmo espaço. Pô, beleza. Aí o Fatinha, vamos almoçar? Vamos. Aí saímos, aí quando a gente abriu a porta do corredor, que ia dar na cantina, lá fora. Quando eu abriu a porta, eu olhei, deu aquela travada, eu falei, caramba. Tá a galera do Sepultura, Igor, Andréas, o vocalista, o Derek, o Paulo. Pô, sentando na mesa, com o Crivella. Que momento, hein? Almoçando, conversando, batendo papo. Eu falei, Fatinha, olha ali, Deus e o diabo, junto. Ah, Fatinha, só falta saber quem é Deus e quem é o diabo. Eu ia te perguntar aqui a mesma coisa. Então, pô, momentos assim, marcam-se. Essas, pô, foi muito boa. Pô, Miguel Plopes falou aqui que tem um episódio na Sony que o bispo convenceu o Calaíndio de adiantar 500 mil. E depois ele ia comprar os discos. E o bispo não comprou os 500 mil discos. Amém. 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 Cara, o Clemente, é muito momento, cara. Me conta mais, cara. Bota pra fora, porque isso não tem lugar nenhum, bicho. Nossa, é tanta história que passou, são tantos trabalhos lá, cara. Essa do Paralamas que eu te falei, né? Que foi emocionante ver o Hebert entrando ali, pelo momento que aconteceu, logo depois do acidente dele, né? Que ele teve... E eu imagino que esses encontros, meio, de tribos que teoricamente não se falam, né? Uhum. Galera do pagode, uma banda de rock. Cara, uma tranqüência direto e assim, todo mundo sempre na maior astral. Eu acho que o próprio local, o próprio Hebert dava essa... E tinha aquela coisa de pé da praia, né? Do lado da praia. Tanto que eu tinha vestiário, uma coisa que eu montei assim, pô, bota um vestiário, que o pessoal vai dar um mergulho e volta. E acontecia isso, cara. Mas ali ela, pô, dá um mergulho e tomava um banho. Tinha lá um chuveiro. É, porque ali é cinco minutos da praia, né? É uma quadra. É, era pertinho, né? Uma quadra e meia. E eu sofri muito por causa disso. Marizia. Tem a questão da marizia. Mesmo com tudo, entrava pelo ar? Ar-condicionado. A serpentina de ar-condicionado, eu trocava a cada um ano e meio, assim. Era um prejuízo que eu tinha de ar-condicionado, a máquina. Mas não entrava nas coisas, né? Não, mas tinha que ter, por exemplo, alguns microfones ficavam guardados na manutenção, tinha que ter sílica pra tirar a umidade. E tinha, a cada semana, tu tinha que limpar aquilo lá. Os mix que você comprou, arrematou em leão. Não, não, os clássicos. Os clássicos eu comprei da Universal Music, da Polygram, quando a gente tava vendendo o ativo deles. Porque eu nunca caio nessas coisas, cara, bicho, porra, estavam vendendo, o da Polygram não teria como, porque eu não comprava nada nessa época, mas quando a Som Livre fechou de vez lá o estúdio, porra, dizem que uma galera comprou aquilo numa moleza do caralho, fora que roubavam coisa, revendiam, e eu nunca apareceu. E quando você fechou, eu já tinha aqui... É, mas eu não fechei, aí que tá, quando eu fechei, né? Eu tentei comprar coisa sua e ninguém me passou o telefone, eu acho que a galera não queria, tipo, deixa, não, não, não vai comprar, não. Tinha uma barreira, bicho, pra chegar até ti, uma loucura isso. É, porque na verdade quando eu fechei eu ia reabrir, né, Clemente? Então, assim, eu só comecei a vender depois, em 2009, quando a decisão de não remontar um estúdio, eu tomei, foi em maio de 2009, talvez. Aí eu falei, ah, tá na hora de vender, não justifica eu ter. Na verdade, cara, eu assim, eu até pensei em montar alguma coisa pra mim, só que aí... Pra ser seu mesmo. É, mas aí começa a perder a função, né, cara? Pra que que eu vou ter um... Se você não tá naquilo. Se você não tô naquilo, né, cara? Aí vem o exercício também de desprendimento. Desapego, né? Ou desapego. Material, né? Material. Cara, eu tive que... E se quiser comprar de novo, vai comprar também, né? Respirei fundo, falei, vamos vender porque não tem porquê. E tá espalhado pelo mundo. Isso aí tá espalhado por aí, cara. Tem tudo quanto é lugar, tem pedacinhos do AR. Aconteceu aquela tragédia, que a gente tava conversando também, do incêndio que teve lá na Gravodisc. Uma mesa que pegou fogo, pô, pegou fogo lá no estúdio da Gravodisc. É uma tristeza, né? Eu e você, eu liguei pra Cris lá chorando. Aquilo doeu, doei em mim, que já não era mais o dono. Caramba. Os mix, você vendeu todos? Tudo, vendi tudo. Eu só tenho agora uns três prés da mesa SSL, que eu comprei da Impressão Digital, a 4.000 deles, que era 48 canais. Aí na hora da gente... Aí foi uma ideia do Cisney. André, acho que pra vender essa mesa, ela era muito grande. Pô, vamos cortar o frame dela e ficar com 32 canais. Aí eu guardei 16 módulos da 4.000. Não vai vender nunca, fica com eles aí. Hã? Tá terminando de montar. Tá com o Heber. Aí tu vai vender? Vou vender, vou vender. Vou vender. Quem sabe, né? Eu não vende não, bicho. É, não sei, né? Vamos ver o que acontece. Vem cá, me conta a história daquela mesa IMAI, porque eu já ouvi isso... A mesa IMAI, cara. A da... Um manche de avião. Um colega meu que tinha um estúdio de ensaio falou comigo, pô, o senhor Jorge Teixeira foi um... Isso é o que? O Paulinho do Ecosom? O Paulinho do Ecosom. Essa história, então, é real. É real. É real. O Paulinho, o André, pô, o senhor Jorge Teixeira que fazia a manutenção das coisas do Ecosom, o senhor Jorge Teixeira tem uma mesa lá, acho que é Studer, que ele tá querendo vender, não sei o quê. Falei, pô, Paulinho, vamos lá ver. Lins de Vasconcelos. Vamos lá comigo, Paulinho, vambora. Aí eu fui com o Paulinho lá na casa do senhor Jorge Teixeira ver a mesa Studer. Eu nunca tinha visto uma mesa Studer. Beleza. Vamos lá, o senhor Jorge Teixeira tá... Ele tinha sido técnico de manutenção, acho que da IMAI. Aí, vambora. Quando eu tô entrando na casa dele, a mesa tá lá, a mesa Studer ali, só que eu passei ali de canto de olho, assim, um negócio no chão, no chão, desmontado, assim, e me chamou a atenção o Fader, assim, ó. Um manche assim. Aí eu passei, já fiquei de olho aqui, beleza. Ah, tá. Mesa Studer. Ah, acho que ele falou lá, uma 189 ou 089 nessa mesa Studer. Bacana, pô, tá. E aquela ali? Ah, aquela ali é uma mesa da IMAI. Mas não funciona, não. Não sei o que eu falei, pô, mas... Ah, tinha Studer mesmo. Eu achei que... Tinha uma mesa Studer e essa... Eu falei, pô, e essas duas aqui? Faz... Não, faz por quanto? Ah, não, não sei o que. Aí o Paulinho, ah, faz por tanto? Faz. Pô, beleza, vem aqui amanhã. Ele não levou fé. No dia seguinte eu voltei com... Não sei se com a Kombi ou com uma besta e peguei as duas. Tá? Quanto você comprou a mesa da IMAI, cara? Quanto? 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 Ah, não, Clemente. Fala essas coisas, não. Não, não, não. Vamos entrar em números, não. É que é bem pra baixo. Muito pra baixo. Muito pra baixo, cara. Pô, também... Muito pra baixo. Você investiu tanto no estúdio que trouxe tantos frutos pra música brasileira. Que vira e mexe. Deus ajuda, né? Deus ajuda. Deus ajuda. Essa foi demais. E, cara, aí eu... A gente penou pra botar a mesa da IMAI funcionando. Aí eu... Barato quanto, cara? Só pra eu chorar aqui. Cinco mil reais? Não era reais, não. Foram cinco mil Obamas. Vamos falar assim. Nas duas. Caramba, também gastou muita grana pra manutenção. Nada. Quase nada. O que que tava queimado nela? Nada. Caralho. Cara, nada. Renatinho, pelo amor de Deus. Tá ouvindo aí, Renato? Nada queimado na mesa, cara. Ah, Renatinho. Nada queimado, cara. Aí montou... Comprou um carro pro Paulinho, cara? Tem que dar gratuito. Não, dei um módulo pra ele, alguma coisa assim. Um negócio desse. É... Pô, aí eu lembro quando o Cisne montou a mesa, gastou pra fazer uns conectores, alguma coisa, outra assim. Mas o som daquilo, Clemente. Meu Deus do céu, cara. Que coisa linda. E essa mesa, IMAI, ela gravou o Clube da Esquina. Ela gravou esse disco, Clube da Esquina. Caralho, será que o... Nivaldo sabe que essa mesa... Nivaldo operou. Com certeza nessa mesa. Uma IMAI, TG, MK3. Mas será que ele sabe que ela foi parar no teu? Eu acho que talvez ele nem saiba. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Só sei que... Você viu a entrevista do Nivaldo aqui? Não vi. Não vi, cara. Eu tenho que ver, então. Pô, essa você tem que ver, cara. Tem que ver. Porque ele fala dessa mesa, né? É. É. Caralho, essa mesa foi parar. E ela tá lá em Nova York agora. Eu vendi pra NMCL. Porque a minha ideia de refazer o AR, eu fechei aquela estrutura, vou montar uma estrutura menor. Com a mesa Duality, essa que eu acabei vendendo pra gravar o disco, e a IMAI de side channel. Que, pô, aí é imbatível. Só que eu acabei desistindo. E quem fez o projeto dessa sala nova foi o John Storick também. Numa conversa com uma cliente dele lá em Nova York, a NMCL, que é a engenheira de o som da Alicia Keys, ela tava montando o estúdio dela, o Jungle City. O John conversando, mostrou o meu projeto pra ela. Ó, esse aqui é um projeto de um cliente nosso, ele tá fazendo um estúdio numa sala nova, isso aqui, isso aqui. Aí ela, mas por que que tem duas mesas? Isso aqui é uma mesa IMAI que ele tem. IMAI TG, não sei o quê. Só que ele não vai montar mais o estúdio. Ela comprou na hora, né? É, aí ela, pô, aí eu lembro que o Renato, Renato Cipriano, que trabalhava pro John aqui no Brasil, me ligou, André. O John falou da tua mesa pra ele, ela quer comprar. Eu falei, cara. Vão vender, né? E foi em 2009. Como você jogou na cotação, por exemplo, desse preço dessa época? Ela não tinha mais em lugar nenhum. Não tinha, cara, não tinha. Eu sei que eu fui pra AIS em 2009, encontrei a Aine lá, a gente saiu pra tomar um café, e eu fui, pô, engraçado que ela, eu tinha acabado de ver, Clemente, na verdade eu tinha visto uma entrevista do, eu não vou lembrar, Troy Germano. O Troy Germano, ele foi do Record Plant, se eu não me engano, e ele tinha montado em Nova York o Germano Studios. E antes de eu ler essa entrevista na Mix, eu conversei muito com o Sidney, quando eu falei, Sidney, assim, acho que eu tenho que fechar o estúdio, isso foi final de 2007. Por isso, 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 isso. Cara, um mês depois, em dezembro de 97, 2007, saiu a entrevista do Troy Germano. Cara, tudo que eu falei pro Sidney... Ele tava falando lá também. Tava falando. Eu lembro aqui, Sidney. Ele, caramba, André. Eu falei, cara, esse cara fez o que eu acho que tem que fazer. Os estudos vão diminuir a estrutura. Aquele papo todo que eu já tava vendo. E olha que ninguém imaginava o quão pior seria, né? É. Aí, Clemente, quando eu tava indo pra Nova... Quando eu tava indo pra EAS, eu falei, eu troquei e-mail, já era e-mail, né? Com a Enio. Enio, eu tô indo pra EAS, que vai ter aí em Nova York. Ela, André, pô, bom, eu vou tá gravando no Germano Studios. De repente a gente se encontra na feira. Eu falei, pô, não. Pô, quero conhecer o Germano Studios. Que, pô, esse cara, eu falei, pô, eu li uma entrevista dele que me motivou a fazer uma coisa menor, porque eu acabei desistindo, né? Aí eu fui lá conhecer o Germano Studios. Porque, assim, cheguei lá e falei, cara, muito, muito, muito compacto o negócio. É uma estrutura que você tem aqui, só que ele tinha uma duality. Não, 48 canais, talvez. Então, assim, mas é um estúdio em Nova York. Aí você tem, justifica, você ter esses equipamentos todos. Aí, acabou que eu cheguei lá, tomando café com ela. Falei, André, e aí? Aí, aquele papo de valor, vai daqui, vai daqui. E dá pra ser que eu... E fechamos lá. Fechamos. Aí eu lembro que eu saí dali, eu liguei pro Cisnei e vendi ele. Cara, eu não tô acreditando. Eu falei, é. Eu vendi a mesa em IMAI, eu adorava aquilo. Porra, Clemente, eu adorava aquela mesa. Meu Deus do céu, cara. É verdade que o Los Hermanos gravou nessa mesa? O Ventura? O Los Hermanos gravou? Cara, acho que sim, cara. A Malu Magalhães gravou. Aquele primeiro disco da Malu foi gravado todo com a IMAI, com o Mário Caldato, né? Produzindo. Isso eu sei. Agora, eu usava. O que que eu fiz? Pô, a gente fez um frame pra ela com rodinha. Aí você empurrava. Ah, então ela trocava de sala. Ela ficava só no Studio R, lá atrás. Aí o difusor, que ficava atrás da mesa de som lá, o difusor aqui, você abria, saía o difusor, ia pro depósito do AR. Aí tu fechava tudo, trancava e botava o difusor preso. Era uma parceria secreta que tinha. Entrava e saía a mesa lá. E custava alguma coisa a mais pra usar ou não? Não, eu liberei pra poucas pessoas. Aí eu tinha ciúme. Ah, eu tinha ciúme. Deixa eu usar um pouquinho mais isso aí. É porque a gente foi gravar em Nova York com o Maurício, aquele meu amigo que eu te falei, que tem um fundo, que grava as coisas de vez em quando. E a gente foi gravar lá, e era um preço. E aí pra liberar os módulos, tinha umas coisas que eram um dinheiro à parte. Eu achei aquilo justo. Sim, mas eu fiz isso com o ProTools durante muito tempo no AR. Porque o AR era um estúdio... A gente tinha máquinas analógicas lá nas salas. E o ProTools era uma ferramenta a mais, cara. A gente cobrava o ProTools. Teve uma hora que não deu mais pra fazer isso, passou a ser integrado. Agora, os microfones que eu comprei da Universal, a gente cobrava a parte quando tinha que usar. Mas depois também parei de fazer isso. A IMI eu acho que eu não cheguei a fazer isso não, na mesa. Cara, nesse estúdio lá de Nova York, gravava... Nora Jones. Foi o... Quem me indicou foi o Jesse Harris. Ele tinha uns módulos, assim, igual pra comprar coisa na... Duane, que tem as coisas que fecham ali. Aí pra usar algumas coisas, pagava mais. Faz sentido, na verdade, né? Porque aí você barateia o preço sem nada, com menos coisa. Exatamente, é. Ah, quer disponibilizar, quer usar os 12, sei lá o quê. Não é? Quer viajar de primeira classe? Paga um pouquinho mais caro. É. Você pega o avião, você vai descer no mesmo lugar. Quer um pouquinho mais disso? Vai pagar mais caro. Vai tomar vinho ou vai tomar suco maguari? Exatamente. Será que existe suco maguari? Eu falei aqui, só acho que não existe. Deve ouvir. Tang. Tang. Não, porque agora tudo é Del Valle, né? Del Valle, né? Del Valle dominou a vida. Dominou. Vem cá, mais histórias, cara. Cara, mais histórias. Registra aqui, cara. Meu Deus do céu. Senão elas vão ficar dentro de você só, cara. Bota mais umas cinco ampuletas aí, cara. Que já ficar aqui. História é marcante. É. Cara, é muita coisa, Clemente. É muita coisa. Até pra lembrar, assim, tanto porque eu vim aqui bater um papo contigo e não sabia que a gente ia gravar entrevista. Nem você pra gravar. Se não eu puxava esse HD aí com um pouquinho mais de precisão. Não, porque depois a gente vai chegar e assistir o retorno à música que eu acho bonito de falar. É, do que tá acontecendo agora no momento, né, cara? Pô. Discos fabulosos que foram feitos lá. Cara, tem uma história interessante aí. Nesse começo, com Legião Urbana, vamos voltar pra 96, e a Maia marcou o estúdio lá de trás, o estúdio R pra Legião era lockout. E quando a gente abriu o estúdio A, e abriu, talvez, 2096, a gente definiu o Fatinha, a partir de data tal, a gente vai conseguir. Aí eu lembro que a Sony, o Ronaldo Viana, ainda era gerente artístico ainda da Sony, a Fatinha entrou em contato com ele, e aí o Ronaldo marcou três meses o primeiro período do estúdio A pro Skank. Tá? E a Fatinha foi e falou, Dado, olha só, a Sony já marcou o estúdio lá da frente, o estúdio A, no período da manhã. Você quer que a gente reserve pra vocês, da Legião? Olha o Dado, beleza. Aí reservou a noite pra Legião Urbana. Só que aí eu acho que o Renato não gostou da história. O Renato não gostou. Não, não vou dividir estúdio com nenhuma banda. Não vou dividir estúdio com nenhuma banda. Eu lembro que o João Augusto ligou pra Fatinha, foi lá no estúdio. Fatinha, eu quero, cancela essa gravação da Sony, porque a gente vai usar o estúdio. Não, não dá, não dá. E até o Tom, pô, Fatinha, não deixa isso acontecer. Que seria ruim, porque a gente fechou o estúdio pra uma banda só. A gente queria que as pessoas fossem lá pra começar o boca a boca e tudo. Acabou que a Fatinha ligou pro Ronaldo, toda a vida. O Ronaldo gentilmente, não, Fatinha, não tem problema. E cancelou esse horário da Sony Music e a Legião Romana ficou com o estúdio A todo, mais três meses, lockout. Esse horário da Sony era o Skank, Samba Poconé. Eles foram gravar lá no Mostra, em São Paulo. Eu falo isso, até que encontrei com eles lá no Sul, um show que eles fizeram, a gente almoçou juntos e o Samuel falou, porra, André, tu lembra dessa história? Eu falei, cara, lembro, cara. Ah, porque eles souberam. Souberam, cancelaram porque o Renato quis. Ah, mas também parece que o Renato já tava bem doente. Tava bem fraquinho, cara, e impressionante como ele cantou, né? Cantou pra caralho, bicho. Demais, deixou até registros, veio ser um disco póstumo depois, assim. Esse cara cantava muito, Ah, cara, tem um detalhe engraçado, engraçado, teoricamente engraçado, foi no final do ano passado que teve esse problema com o filho do Renato, com o Juliano, a questão das fitas, né? Foram te prender também? Não, não foram me prender, mas o cara, choveu mensagem no meu celular, pô, André, não sei o que, cara, não entendi nada. Quando eu fui ver, aí a história, envolveu até o Marcelo Froz envolvido, aí eu olhei bem assim, cara, o que aconteceu? Passou a matéria no Jornal Nacional que ele foi aprender as fitas do Legião e as últimas fitas da Legião foram gravadas no AR, tá lá o logo do AR, cara, na fita de 2 polegadas, o pessoal achou que tivesse que fazer ver comigo, falei, não, foram só as fitas que foram gravadas. Tá marca ali, mas não tem nada a ver com você mais. As fitas de 2 polegadas, é, tá ali. Vem cá, buraco do Mug, né? Mug falou que levava o multicabo dele. Ele queria passar os multicabos pra gravar porque a qualidade perde, existiam os tie lines, né, que você ligava aqui, sai do outro lado, liga a caixa, tudo. Mas ele é assim até hoje na casa dele, tá? Porque hoje ele mixa na casa dele e toda, ele mantém que os cabos não podem ter uma distância maior porque perde, então ele faz isso, na verdade, ele faz a, ele... Isso aconteceu, Clemente, o Tom já tinha saído do AR, tá? O Tom já tava fora do AR, aí o Cisne veio com a história, pô, André, o bug tá querendo que faça um buraco. Eu falei, pô, mas vai furar um buraco, vai vazar o som, entendeu? Pô, a gente preparou tudo pra não vazar, vai ter um pouco de vazamento. Não, acho importante, porque ele tá falando tem, assim, uma lógica. Eu falei, pô, beleza, Cisne, cara, vamos furar o negócio, furamos lá no canto do negócio. História maravilhosa, cara. Pra ele passar o multicabo, só que quando não estivesse usando, o que que a gente botava? Uma espuma lá, uma espuma dessa que vem em equipamento. Tudo muito contrariado, né? É, cara, assim, pô, vambora, né? Fechou, fechava tudo, cara, meu amiguinho pegou no meu pé pra cacete, uma salsa boia, pô, André, vai furar, cara, o Tom, quando eu volto lá no estúdio, o cara, você tá louco, eu falei, então, o cliente tem sempre a razão, né? Pô, ninguém me bombardearam pra caramba, cara. Então, aí um dia, Estúdio Transamérica, aquele programa que tinha, né, da rádio, pô, foram fazer com o Milton Nascimento, ele tava lançando aquele disco, Kroener, né, que ele cantou várias músicas e tudo, e foram fazer esse programa ao vivo, aí a Transamérica levou a unidade móvel dela de transmissão, pô, eu adoro rádio, sempre gosto, adorei, adoro rádio. É, tá na nossa memória assertiva, né? É, com esse negócio de, porra, transmissão, e eu vi isso acontecendo, foi o máximo, né? Tá ali, o caminhão de transmissão no estacionamento, tinha no AR, com a antena e tudo, por levar uma mesa de PA pra fazer um monitor, né, pra fazer o som que ia pra rádio, essa mesa ficou no canto. O buraco do Mug salvou. O buraco do Mug salvou. Ele sabe disso? Não sei, só sei que o Sabó e o Tom, eu não vi aquele negócio assim, eu lia pra carboca, né? O Sabó e o Sabó e o Sabó e o Safão, buraco do Mug, porra, eu falei, vendo? Aí o Tom, aquela cara dele assim, babão, caraca, porra, essa história foi bacana, essa aí, salva o buraco do Mug, salvou, o cara gravou centenas era meio todo dia e ele contou também dos testes que eu não sabia que isso existia então chega lá Roberto, esses caras pra fazer teste pra gravar, pra ver se alguém ouviu e gostava, só que fazia na gravadora olha só que loucura Elis, essas pessoas todas indo fazer teste essa é uma época do mercado fonográfico que o talento falava muito e ele contando da sensação mesmo que esse profissional não tinha um glamour em cima dele naquele instante então ele falou, cara, tu não se orgulha cara, ele falou é simples, mas como você gravou o Clube da Esquina ah, eu botei lá dois microfones fez mais aqui tipo, um cara histórico se fosse em outro país, esse cara era reverenciado reverenciado o cara que mixou Twitter, entendeu o nosso Clube da Esquina por isso que eu acho que isso que você tá fazendo aqui o que você tá fazendo aqui tem um valor assim gigantesco gigantesco, o Clemente eu parei pra ver poucos e os poucos que eu ouvi eu falei, cara o que o Clemente tá fazendo te mandei uma mensagem te falei pelo Facebook cara, assim é muito bacana isso é muito bacana isso é uma coisa que eu sempre achei que alguém tinha que fazer e tu tá fazendo então aproveita e conta mais cinco histórias mais cinco histórias, cara o que você conta pra tua filha? cinco histórias essa do samba Poconé não ter sido gravado no AR é uma coisa cara, pô e esse disco é lindo demais esse disco skank eles estavam em um momento assim iluminadíssimos, cara quando tua filha te pergunta as histórias que você conta pra sua filha é porque elas não o que elas escutam agora é não 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 pô, o AR fechou tem quatorze anos, cara é uma geração já que passou tem muita gente aí que não sabe o Marcelo Mimir Marcelo Mariano me ligou outro dia outro dia bota aí uns dois anos é falando, pô André eu tava gravando com o Dudu Borges Dudu, querido Dudu Borges e tava falando o pessoal do estúdio dele não sabe o que que é o AR entendeu? assim, é uma geração que não viveu aquilo entendeu? e não consumiu aquela música passa rápido, cara quatorze anos passou muito rápido o Clemente o Dudu tem uma estúdio incrível mas é difícil achar tem em Porto Alegre um estúdio gigante você falou que tem em Curitiba mas são iniciativas Curitiba tão modernas muito mais pelo amor porque a indústria como um todo não justifica não justifica e cara assim, eu não me arrependo de infelizmente ter fechado porque o sentido da mesma maneira que eu senti que era o momento na verdade foi assim foi um empurrão que eu tive do meu pai a visão de empreendedor dele eu falo faz ele talvez tivesse alguma informação viu alguma coisa sobre o que que era um mercado fundográfico acredito que não foi mais o instinto dele é saber sair também é importante né cara e eu não eu não teria condições de me adaptar a essa realidade nova pela estrutura que eu tinha Clemente era muito grande cara, eu tinha que ter segurança 24 horas porque era uma casa entendeu e você entra sai era isolado era isolado e cara, tem assalto lá hoje aliás tanto na própria Brás na própria Brás teve em 40 dias tiveram 3 assaltos com fuzil rendendo lá os clientes essa é a loucura um momento ali no Jardim Oceânico começou no Recreio que é um tem aquele Jardim Oceânico de lá é quase igual né que aquele Pedro Dom que inclusive morreu aquele cara que eles faziam esses assaltos que os prédios eram pequenininhos então você entrava rendia os 8 moradores e acabou né e aí ficava lá o dia inteiro indo no prédio então aquele momento ali era realmente perigoso né tá, então assim eu tinha que ter uma segurança porteiro 24 horas porque cara, a gente não parava Clemente era trabalho de domingo a domingo começava dia 3 de janeiro parava dia 23 de dezembro porra, era assim não parava e quando começou a parar foi a hora que eu sentia opa, tem que me movimentar entendeu aí esse movimento foi assim um ano e meio até a data de fechar cara, tentar falar alguma coisa assim bacana é de gravação emocionante um projeto da Nana Caymmi que foi até o como é que é o nome desse disco cara produzido por Zé Milton não vou lembrar agora outra coisa engraçada foi o Zé Augusto o Zé Augusto pediu pro Fatinha fazer a foto da capa do disco dele na escada que tinha no AR a capa do disco do Zé Augusto foi sentado na escada do AR um momento assim inusitados inusitados cara, inusitados Igor Cavaleira gravando bateria na recepção do estúdio um som de um som que era negócio pé direito um pouquinho alto de mármore e quem decidiu foi ele mesmo ou o produtor cara, eu acho que foi o Steve Steve Edith que era o produtor deles aí, meu irmão você vai dizer não, né? foi fundo eu fiquei na minha sala só ouvindo cara, enfim eu ando do cacete na batera e foda-se o vizinho, né? é, era um sábado à tarde era um sábado à tarde então assim teve alguma coisa assim mais inusitada de gravação tipo essa? teve uma banda do País de Gales chamada Super Fury Animals que eles gravaram lá e era verão e verão aqui no Rio tem muita cigarra que é um bicho que não tem no País de Gales acho que não tem porque os caras ouviram aquilo cara, da onde vem isso? e naquela época ali na Barra tinha pra caralho muita cigarra, né? cara, os caras ficaram apaixonados eles gravaram a cigarra gravaram e botaram numa música tem um solo de cigarra na música do Super Fury Animals você tava ali no dia? não, mas depois o Shogun o Léo Shogun me falou isso que eu achei o máximo cara essas histórias, né? porque os assistentes estavam ali só observando então eles tem mais história do que você muito mais que eu, cara eu te dou o nome deles aí pra tu entrar em contato com todos eles tem muita história pra contar, cara muita história a gente podia tentar juntar eles, né? tipo, pegar vamos boa, cara a gente chegou a fazer a gente ficou comendo pizza na Braz algumas vezes quem é o melhor contador de histórias da galera que trabalhou ali pra chamar? Shogun Léo? Léo Moreira Léo Shogun ele é bom de contar a história? o que? meu Deus, cara e ele é uma enciclopédia musical ele conhece tudo, cara esse cara tinha que ser diretor de gravadora falo isso mesmo Léo é uma figuraça, Clemente porra, ele nossa e pode contar tanto que tanto que a Gal essa história é boa, né? porque ele sabe tá vendo? olha lá bom, tem essa isso aconteceu mesmo a Gal Costa tava gravando aí perguntou alguma coisa pô, mas será que é isso? ele não, Gal porque isso aqui, isso aqui, isso aqui ele explicou tudo assim beleza nessa segunda vez não sei o que ela ih, Gal, isso aqui isso aqui é aquela menina, você parece um Wikipedia? porra, meu amor sabe tudo parece o Google ele sabe tudo pô, é um cara ótimo você se chamar aqui vai te contar porque essa galera o Vidal, por exemplo se trouxer ele pra histórias ele vai lembrar de 70 porque o Vidal gosta de contar as histórias eles estavam dentro do estúdio sabe muito mais das histórias que eu, Clemente e quando eu era um assistente estavam dentro meio que observando, né? observando tudo eles com certeza tem muita coisa pra contar muita coisa eu não participava tanto infelizmente mas assim sempre um momento bacana foi quando aí acabou que o Skank foi gravar um outro disco lá em 98 Siderado que é a transição pro Cosmotron ali que é quando eles saem do reggae, né? saem do reggae e é o Resposta que é uma balada aí, pô, eu já a gente acabou tendo contato eles são pessoas maravilhosas eu me dou muito com o Henrique até hoje, né? e eu lembro que assim lá passado mais de um mês da gravação o Henrique me chamou pô, André quer ouvir alguma coisa lá? eu falei, pô, claro vamos lá entrei era o Paul Ralf e o John Shaw que era o produtor do Ubi 4 que estavam produzindo esse Siderado tem ele, é? é o Paul com esse gringo? é o Paul de John Shaw é, eu nunca soube, cara eles mixaram esse disco em Abbey Road eles gravaram na R e mixaram em Abbey Road aí eles deram um play em resposta quando começou é mais que o tempo eu caraca aí acabou a música e o que tu achou? eu falei, cara vocês estão foram pra outro caminho, né? que é um pô e é o caminho que eles estão até meio hoje, né? que é uma onda muito bacana de canção, né? é, esse disco e o Samuel é ótimo pra mim são dois ali discos colados que são impressionantes e aí inaugura também a parceria deles com o Nando com o Nando, é com o Nando que é a resposta, né? com o Nando Reis e a coisa Beatles que não tinha lá atrás, né? exato os canos começam meio Maxi Priest com o Ubiford total, Ubiford total aí depois vira outra coisa e aqueles dois discos que estouraram eles são muito originais porque aquilo não é cópia de nada, né? porque tem uma mistura muito doida o Calango e o... é, que é o que tem partida de futebol e o que tem Garota Nacional porque são dois juntos ali que venderam pra caralho é o Calango e o... não, não, é o Calango é o que tem o... TV e o Samba Poconé é, e o Samba Poconé Samba Poconé esses dois aí esses dois são... ah, cara o Gabriel gravou lá também o Pensadores o Pensador, eu acho o Quebra Cabeça foi lá ou não? porque era Memê, né? Memê, Memê fez um disco do... do Lulu Santos lá o Gabriel gravou lá não sei se um projeto inteiro mas ele esteve lá cara, só quem não gravou no AR foi o Roberto Carlos foi a única pessoa que não gravou lá o resto, todo mundo passou, cara é, isso aí todo mundo passou como dividiu o estúdio com mais ninguém, né? é foi a única pessoa que não teve no AR nesse período de 1995, 96 até 2008 foi a única pessoa que não teve foi o Roberto Carlos o resto, todo mundo passou lá, cara é, esse aí eu acho que eu só vi ele em enterro, cara é uma merda os enterros da família do Erasmo é, no Velório é, que é, pô no Narinha Velório o Gugu que teu parceiro de banda joguei muita bola com o Léo com o irmão dele você sabe que o Gugu você falou do Tom Capone, né? a gente não é quem a gente tem abrigado mas essas bandas quando terminam, né? moleque, né? moleque todo mundo com 20 e pouquinhos aí tinha aquelas coisas saiu um aí o outro e aí a gente se falava assim, eventualmente se falava bastante se frequentava em momentos importantes sabe? às vezes ele ia no aniversário eu ia eu fui ainda alguns natais na casa do Erasmo mesmo depois da banda terminar mas eu tava morando em Nova York e aí ia inaugurar aquela parada que a Ariane da FM o dia da MPBFM Carvalho abriu ali que eu esqueci o nome que era ali onde são os cinemas ela abriu uma casa que era da MPBFM sabe ali em cima do negócio de natação ali na lagoa esqueci o nome era Lagun Lagun era Lagun? é Lagun mas o nome da casa agora eu esqueci que era da MPBFM e aí a gente pensou em fazer o nada pessoal lá aí eu vendi a ideia pra alguém lá dentro e era difícil marcar e eu consegui marcar e a gente teve uma discussão idiota porque ele queria pagar sei lá 200 reais pro técnico de som eu falei não, não a gente vai fazer bicho uma porra eu quero fazer com o meu sócio que era o Renato e pô eu não vou pagar 200 reais ele falou você tá alucinado porque ele tinha uma banda de samba que tava grande e o samba paga menos e eu falei cara se for pra pagar 200 reais pra equipe eu não vou fazer e a gente brigou uma bobagem idiota eu sei bem o que é isso eu passei por isso com o Tom e aí quando ele morreu eu fiquei fodido porque foi logo depois eu recebi eu mandei a mensagem pro Edu até que pô você vê gente nova perdendo a vida minha dor de céu um pouquinho antes do Tom falecer no início do ano morreu o Tom e o Gebara o Tom e o Gebara que tocava com bairro mas de novo ainda parece que ele sabia eu não sei de repente o Luiz Carlinhos liga lá pro AR e fala com a Fatinha o Tonho eu falei como cara entendeu a última vez que eu vi o Tom com vida foi no enterro do Tonho aí a gente se falou pro telefone algumas poucas vezes e alguns meses depois teve eu perguntei pro Baia e o Baia falou que ele já tinha esse problema no coração e tinha que ter uma vida muito regrada muito, muito, muito e não aconteceu de ter aquela vida que é difícil a gente falar ele tava tocando com o Nat Roots tava no auge tocando pra caralho e outro fenômeno também e tinha um jeito muito específico de tocar e o Tonho era um porro um coração assim meu irmão nossa cara nossa teve uma vez que eu vi um quebra-pau dele engraçado eu vi um quebra-pau dele com o Baia gravando lá no AR brigando por causa de besteira de música essa música é minha não é o Tonho saiu chorando lá no estacionamento eu falei o que é isso Tonho pô, teu brother eu falei não André porque essa música é minha aí vem o negócio bem tolo assim não André eu sinto que eu tenho que deixar porque eu não sei quanto tempo eu vou viver eu tenho que deixar minhas músicas registradas assim o negócio sei lá agora a gente vendo fica até assustado eu lembro disso ele falando comigo eu falei Tonho, relaxa não vai ver o que o Baia veio aqui e falou muito essa história de como o AR foi generoso através do do cara esqueci o nome dele do Shilon do Shilon Shilon é meu brother até hoje e eu acho que isso é muito foda porque não é uma história só são várias mas o Clemente o Vidal me falou a mesma coisa falou que o Nat o Nat Roots gravou lá pagaram assim pra deixar fazer o Dreadline gravou um disco quase todo lá também que era independente depois a Sony foi refez refez é o que eu podia fazer pra nossa geração cara de música eu fiz gostaria de ter feito mais de ter aberto mais é não dá às vezes não dá muita gente foi eu lembro uma vez o Zé Ricardo querendo fazer um projeto mas não tinha como porque não tinha horário cara não tinha horário que bom também não, que bom cara bom que bom mesmo mas não tinha horário não tinha como fazer teve uma banda que eu produzi Poesia de Gaia que era o Tiago Fragoso que é ator né o Tiago me procurou ele tava fazendo ele tava fazendo terminando uma novela era ele o irmão né o irmão dele eu esqueci o nome é que é um guitarrista gente finíssima na verdade era uma banda que ele tinha com outro pessoal aí o Tiago me procurou um colega dele que tava gravando fazendo alguma coisa de filmagem me indicou não sei como ele chegou a conversão ele deixou a demo com a banda comigo aí eu mostrei algumas coisas que eu tinha gravado ele pô ainda tem que produzir minha banda foi bom beleza tá passou aí eles voltaram no início do ano seguinte voltou ele a banda toda André pô a gente quer que você produza quanto é que custa eu falei pô beleza vamos ver quanto é que vai ser aí a gente pensou mais ou menos só que aí o Tiago veio com o papo assim pra André tá acabando o tempo hein tô olhando que tava só que é o seguinte André eu tô fazendo vou começar a fazer uma minissérie que era Casa das Sete Mulheres eu acho que era isso na Globo termina dia tal e eu já vou marcar o canecão pra lançar o disco nesse dia tal aí eu pô era sei lá três meses eu falei cara olha só dele tu vai fazer o show tu tem que tá com o disco pronto só de fábrica são 30 dias então volta 30 dias então a gente tem que gravar não sei o que não sei o que minha filha vai nascer nesse intervalo aí cara a gente fez o disco correndo e eu tive que achar um horário eu lembro que tava o Ed Motto tava gravando no Estúdio A tava em local o Ed e sábado e domingo também aí eu falei pô Ed vem cá cara tu não consegue me lembrar esses dois dias não pra eu entrar e gravar essa banda eu preciso gravar tinha uma música tinha uma música com piano uma onda meio aquela Vanessa Carlton lembra uma onda assim algumas músicas tem que gravar no piano aí o Ed me cedeu o horário pra gravar mas foi assim correndo que disco esse que o Ed tava gravando ah não sei cara não sei o Ed gravou aquele do espaço na van tocou e gravou lá no AR agora esse aí não sei se era do Itza era aquele pós-Liminha né pós-Liminha pós-Liminha aliás quando ele vier aqui eu quero perguntar porque ele chama o Liminha em várias entrevistas aquele produtor né é o Ed é uma figura parece que deu muito ruim mas são dois discos de extremo sucesso extremo sucesso exatamente aí depois ele fez um o Ed fez o Ed gravou uns quatro discos no AR cara eu acho nessa onda meio jazz que ele começou a fazer ali um foi esse tem espaço na van que eu acho que foi até com o Sabóia lá no Estúdio R aí ele fez o do Itza que esse aí foi muito elogiado de som foi e o Duda gravou não tem efeito nenhum eu acho nesse disco é um disco mais jazz vamos dizer assim não tem efeito nenhum é tudo ambiente assim tudo mais cru cara tem mais algum acho que dois discos do Ed não vou lembrar esse aí é gênio né é gênio e legal quando ele chegava na cantina pedia um pedaço de brigadeirão mas carpaccio na cantina na verdade eu não tinha um estúdio de gravação eu tinha um restaurante o Clemente as pessoas iam lá e estavam e gravavam eu tinha um restaurante essa cantina devia ser uma maravilha os encontros ali era muito bacana era muito bacana quando tinha gravação de cordas então vinha aquele povo saindo correndo pra pegar o almoço primeiro pra não demorar eu sempre faço essa reflexão quando vem a galera da indústria você começar a ver todos os vídeos você vai ver de que eu acho que a gente está no auge de novo né com estruturas bem encolhidas então licenciando catalo é tipo CD né tá todo mundo pagando x reais por mês pra ter acesso a tudo que já foi feito né eu vou te cortar eu lembrei eu lembro de uma entrevista que eu vi com o André Midani o Nelson Mota entrevistando o André Midani no GNT num programa especial aí alguns bons anos atrás e o Nelson pergunta pro André assim André como é que você vê essa chegada do MP3 MP3 no mercado aí ele falou um negócio que me marcou até hoje eu acho que a música vai ser consumida que nem água que a gente abre uma torneira desce a água fecha e no final do mês vem a conta é quase isso que está acontecendo né Clenete você não está pagando pelo que você consome você paga um preço físico se você consome o que você quiser entendeu isso isso é um sonho pra quem tinha que gravar fitinha pra escolher o que que ia ouvir na estrada de repente você poder abrir aquilo ali eu estava em 2006 se eu não me engano eu vi não sei se foi o lançamento ou se foi algum aprimoramento do Shazam desse aplicativo cara a gente viveu isso quem está cantando essa música tu tem que esperar até o final da música pro cara falar se falasse é porque as vezes não falava não falava hoje em dia você pega você está ali com a música ela já vai pro teu playlist e você escuta então assim o consumo de música está absurdo eu acho que nunca vivemos um momento tão incrível a minha crítica a tudo que está acontecendo é só não estão as grandes companhias aqui no Brasil investindo em novos talentos que vão perdurar por 10, 20, 30 anos e construir o próximo catálogo a palavra mais de catálogo e eu acho que está se economizando em coisas tipo assim tudo que foi mudado da hora que você fecha o AR e da crise que vem logo depois com pirataria etc até o novo mundo ele existir se estabeleceu com a indústria rica então quanto que você vai gastar com o K? qualquer merda escolhe o mais barato ah não se o cara faz em casa deixa faz em casa Clemente um dos assim isso é triste porque a indústria está rica de novo então a gente poderia estar novamente gravando cordas mas eu ah cara com certeza com certeza e tem projetos que a corda eletrônica vai funcionar até melhor é o melhor dos dois mundos tem que saber usar tem projeto que a gente vai fazer no estúdio produtor que é pequenininho e pode ficar foda mas porra cadê os discos das por exemplo as grandes solistas as grandes intérpretes cara o intérprete precisa de um bom IR você vê a história da Gal Simone Bethany a própria Maria Rita Maria Rita precisa de um bom IR sem IR essas pessoas ficam meio porque a banda o cara que compõe ele mas quem é intérprete você vê a história os repertórios então você não tem mais essas grandes pessoas com essas cabeças pulverizou de máscara exatamente o mercado está muito pulverizado pode ter tanta opção que assim o direcionamento artístico ele ficou pulverizado o cara pode fazer o que ele quiser porque ele consegue chegar no nicho muito rápido isso é uma percepção que eu tenho vendo de fora Clemente porque eu me afastei muito do mercado em 2013 última vez que eu entrei no estúdio pra gravar foi em 2013 que eu gravei um projeto de um colega meu ou seja eu estou falando de 10 anos praticamente 9 anos que eu me afastei mesmo do mercado você foi cuidado do negócio da família que é um negócio que não tem nada a ver não tem nada a ver entrei de cabeça naquilo ali quando eu olhei passaram-se 10 anos e eu caramba vendo isso eu vejo que ele está muito pulverizado e você não tem mais um Max Pierre entendeu não tem o Paulo que é presidente da Universal a gente se fala até hoje carinho do caramba com ele eu vi quando o Paulo estava na música fizemos uns 3 ou 4 midens juntos já estava tomando uma velocidade diferente então produz porque você atinge muito mais gente muito rápido é engraçado que o Paulo ficou muito bravo comigo a gente não se conhece muito pouco porque quando morreu o Sérgio Carvalho ele estava de A.I.R. na editora sim, eu lembro e aí todo mundo todo mundo ele era muito adorado e foi a primeira morte que eu vi no Facebook antes de saber de alguém me ligar e era muito esquisito que era a própria página dele dizendo o Sérgio Carvalho acabou de falecer aí eu achei que eu tinha confundido porque eu nunca tinha visto alguém que morreu anunciar a sua própria morte na sua própria página do Facebook óbvio que era um parente botou viemos a informar e aí começou todo mundo a repostar e aí eu vi um post do do Paulo assim nosso comparando ele aos maiores A.I.R. do mundo não sei o que aí eu falei assim ele adoraria ter visto isso em espécie Ih, Clemente não, mas é assim porque eu encontrava ele ele morava aqui nessa rua na Cupertino e aí era uma coisa que ele falava muito caramba olha a desvalorização do que eu já ganhei o que eu estou ganhando isso é a tônica da história toda porque esses caras ganhavam em média 20, 30 mil dólares lá naquela época que a gente era moleque e óbvio que ao longo da carreira ao longo do mercado caindo esses caras começaram uma hora a conta não fechava mais não fechava mas a conta voltou a fechar e ninguém está afim de pagar ah, não volta o que esses caras valiam e que valem ainda e se a gente pensar em etarismo Sérgio Afonso Sérgio Afonso acertou Anitta, Ludmilla, Izzy e uma galera com seus 70 vocês lá 60 e poucos anos agora não sei se ele tem quantos anos o Sérgio Afonso tem deve ter entre 60 e 70 o cara acertou pra caralho é quem disse que é o jovem que vai acertar eu acho que o melhor equilíbrio é um cara como o Sérgio ao lado de um monte de jovens que é o que ele fez Kielzer o Bernardo o Bernardo Pauleiro o Bernardo Fonseca e todos os outros I.R.s e pessoas do marketing jovens o Wagner que era parceiro do Tom que ficou ali e a gente começa a ver uma indústria que manda o cara de 100 embora contrato de 80 manda de 80 embora de 60 manda de 60 contrato de 30 eu quero ver daqui a 30 anos quando o catálogo tiver na mão dos estilos independentes porque os selos independentes estão construindo seus catálogos eu peguei minha filha de 18 anos alguns meses atrás cantando Kate Bush uma música de 30 anos atrás porque ela entrou na trilha de Stranger Things aí eu ouvi isso e falei cara catálogo o que tu tava fazendo no início desse ano eu tenho certeza que tu tava assinando o Disney Plus pra ver o Get Back eu tava 50 anos atrás foi feito isso aí é o catálogo então assim tem que fazer a minha teada foi ver o filme do Queen ficou apaixonada eu te falei deu exemplo aqui minhas filhas e pra ela é novo porque se viu o filme e curtiu não tem aquela coisa do ficou velho é a temporalidade da internet minhas filhas cantam Boêmia Rapsória e vou te falar se você tem 13 anos e ouve Queen estão dizendo que ninguém mais percebe porra nenhuma mas tem uma diferença do Queen pro resto do mundo até na própria geração o Queen já era acima da média já era esquisito já era um negócio sério agora pô bota uma pessoa com sensibilidade bota aquela merda ouvindo o fone aquele cara cantar e aí você vai ouvir o que a gente tem hoje aí sendo lançado a pessoa fala assim epa eu nunca ouvi nada parecido com isso você tem Boêmia Rapsória aberta no Proto Usa não Renatinho tem não eu tenho tem sim tem você até porra o Renato já ouviu é sério hein o negócio é muito sério aí tu vê como Fred Mercury meu Deus do céu 16 canais 16 canais exatamente assim é é aquele negócio é o cara na hora certa no momento certo às vezes ele poderia ter passado em branco né como outras pessoas muito talentosas de todas as épocas passam cara assim mas alguém foi lá e apostou nessa figura aí e tá aí rendendo depois de não sei quantos anos isso é isso aí a Del pra provar que o bom também vende né vende a própria Nora Jones cara a Nora Jones quando lançou o primeiro disco dela já era um momento que tava assim entrou cara vendeu pra caramba pô um disco de piano um negócio todo calmo você vai ver o número de mensagens dela é tão alto quanto a maior merda comercial que possa existir no planeta então a música boa vai ser sempre né Clemente vem cá teu retorno à música porque Daniel Figueiredo que me ligou graças a Deus que ele fez a ponte ele veio todo empolgado contar que vocês estão abrindo um label na verdade esse label a gente não tá abrindo esse label é do Daniel ele já e eu tô querendo também fazer uma coisa assim pensando na questão de abrir o label do Corredor 5 daqui a um ano eu cheguei a ter o AR Discos na época eu tinha o AR Studio eu montei o AR Discos mas ali era punk naquele momento não era cara eu fiquei nove meses e desisti porque faz CD divulga rádio estoque aí manda pra loja aí consegui aí foi cara para não dava meu business não era esse meu business era locação de estúdios pra quando fazia sentido ser esse business acabou esse business acabou entendeu aí o Daniel foi um cara que eu conheci depois de ter fechado na verdade eu conheci o Daniel eu ainda tinha um AR a gente falou algumas vezes o papo dele você viu aqui? eu vi um pouco na verdade não foi aqui foi lá foi lá em Los Angeles foi lá eu vi um pouco a gente mantém contato sempre tanto quando ele foi pra Los Angeles ele me ligou né pô André tô pensando em comprar uma casa eu conheço as pessoas meu pai fez investimentos não ainda não eu botei em contato com uma pessoa que trabalhou com meu pai lá pra ajudar na questão não sei nem se eles se falaram acredito que sim quando ele decidiu comprar a casa aí ele falou pô André eu vou comprar uma casa do Los Angeles com estúdio eu falei cara tu tá maluco ele eu acho que eu tô eu falei então pô vai fundo quando você der esses rompantes são os melhores momentos então a gente tá se falando constantemente tá a gente se fala constantemente e agora alguns meses atrás ele veio com esse papo pô André tô pensando em montar uma gravadora tô querendo trazer você pra junto pra ajudar não sei eu falei ah beleza falou pô tá joia conta comigo passou alguns dias ele me li mandou um áudio pra mim cara eu tava saindo de Floripa vindo aqui pro Rio aí chegou o áudio Daniel seis minutos e quarenta de áudio e ele tá sempre atrás ou na frente porque o fuso é aí eu lembro que eu respondi pra ele assim eu escrevi pô Daniel faroeste caboclo agora não vou ouvir isso amanhã cara aí eu ouvi dois dias depois o áudio dele falando pô André vou lançar o Jesus Molina já montei a gravadora quero que você seja o CEO aí eu falei caraca eu aí eu pô Daniel aí eu ficamos umas duas horas no telefone liguei cara olha só eu tô afastado do mercado tem quase dez anos entendeu eu não sei como é que e Clemente mudou o negócio mudou e tá uma delícia sim mas mudou agora é possível agora é possível mudou eu falei Daniel eu tô afastado não sei o que tá acontecendo eu tenho que me atualizar tem uma série de coisas que eu tenho que correr atrás assim o desafio é bom o trabalho é sempre bem vindo eu tô em outro momento da minha vida eu tenho minhas filhas que tão ainda precisando de mim vão entrar na faculdade tô começando a construir em Santa Catarina fazer casa então assim eu não sei se eu posso me dedicar cem por cento mas vambora vamos ver no que que dá e começou eu tô pegando o negócio no tranco cara agora é bom pra caramba trabalhar com música pô isso é maravilhoso nossa ele me contou tudo feliz aí eu mandei a mensagem pra ele foi ontem aí ele mandou uma outra porque eu falei pô cara eu quero em 2024 com essa audiência aqui crescendo pessoas que amam música poder lançar artistas aqui o que que você acha da ideia aí ele pô mandou um texto bonito pra caramba falou é isso mesmo foca aí em 2023 construir mais audiência e ter mais gente aqui se planejar e fazer Clemente tu tá com pô cara eu já te falei eu repito aqui você tá fazendo só o que você tá fazendo já é um negócio fabuloso cara fabuloso eu lembro que eu tenho dois livros que eu comprei Behind the Glass que são livros do Howard Macy que é um jornalista americano que trabalha eu acho que ele foi da Mix Magazine e no primeiro volume ele entrevista Jeff Emmerich Jack Douglas Eddie Kramer Alan Parsons pô cara aí os caras contando as histórias de como microfonava aí vem a parte técnica que eu adoro apesar de não ser técnico eu adoro e eu senti a falta disso eu lembro que eu falei eu acho que com Rodrigo Sabatinelli na época da música tecnologia que ele tava entrevistando eu falei Rodrigo pô cara monta um livro grava um livro vai entrevistar os técnicos ou o próprio Mug Guilherme Reis tava vivo ainda Sabó cara assim tem eu acho que isso tem que ser registrado e você tá fazendo já porque é muita história e a gente não tem isso catalogado vamos dizer assim o behind the glass no Brasil tu tá fazendo cara tu tá fazendo e eu quero muito falar com esses caras mais velhos também nossa porque o brasileiro a gente tem uma cultura de não enaltecer quem veio antes sabe e uma coisa que eu tenho de feedback às vezes gente da indústria jovem que fala caramba eu nem sabia que existia o Max Pierre e eu não sabia que tinha existido o Maynard eu não sabia que existia o outro eu não sabia que existia e aí você fala cara uma cultura que não olha pra trás é difícil ir pra frente muito difícil ainda mais como referência você fala cara olha o que você tá fazendo alguém isso existe porque foi feito ali atrás também e fazer as pessoas mais velhas também olharem o que os jovens estão fazendo então essa troca é maravilhosa uma das primeiras conversas que eu tive foi em 93 ainda a ideia do que seria já tava saindo do estúdio de ensaia pra um estúdio de gravação isso foi talvez em novembro de 93 o Carlão da Visom que eu quero trazer aqui aliás o Renatinho manda mensagem pra ele agora velho porque dizem que ele tem muita história o Carlão o Carlão em 93 o Tom não sei porque eles se conheciam aí o Carlão o Tom me diga o Carlão marcou um almoço com o Max Pierre que era diretor da Poligrana na época né pra gente falar do estúdio eu falei caramba Tom mas a gente não tem nada ainda né tem uma ideia do que vai ser eu acho que a gente viajou pra Nova York numa ES em 93 alguma coisa assim lá o Tom encontrou o Carlão e pô falou o porquê de tudo aí marcou em novembro quando eu vi eu tava almoçando com o Carlão e com o Max Pierre um cara que eu lia os nomes de ficha técnica de ficha técnica eu adorava ler aquilo adorava ler aquilo e tava lá Max Pierre o próprio Carlão Carlos Andrade que gravou o disco do Hit eu adorava todos esses caras eu sabia que eles eram de nome de nome o Mug eu sabia de nome e ele passava aqui por aqui eu olhava se a gente não era amigo porque também é outra lenda esses caras são lendas e cara uma coisa que o Mug falou também que é importante lembrar falou a gente tem que exaltar esses caras como Max e Maynard e todos esses caras Castelo Branco também ficou ali Marcelo Castelo Branco que tá agora na UBC porque esses caras e o Marcelo e aí quando os presidentes também porque eles embarcavam nas ideias do AIR de cara vamos gravar esse disco que é muito foda com as cordas no Abbey Road e o presidente às vezes corria um risco em bancar histórias mas eles nem sabiam que estavam construindo o que é hoje o grande ativo da gravadora opa outra palavra que você falou é o catálogo isso é ativo cara então assim vai vender faz bem feito você vai vender pra frente lá na frente tu vai vender de novo você vai voltar você vai ficar vendendo durante anos é isso e meu pai tá com Alzheimer e eu achei um menino Vitor porque pra fazer uma musicoterapia com ele porque eu lembro eu lembro de uma cena lá em casa nesse quartinho que eu tinha eu tava tocando piano com o Chilon e com o Vitor outro amigo nosso da banda e tava tocando Pai Herói meu pai abriu a porta começou a cantar Clemente e começou a cantar a música toda e o Vitor foi chutando ali o Zacubo e foi então assim o movimento que marcou então a música pro meu pai é muito presente aí eu chamei aí eu pedi um amigo meu indicação o Marcelo Linhares um baixista eu falei Marcelo pô alguém que faça musicoterapia pra eu botar pro meu pai ele me indicou o Vitor cara as reações do meu pai que é um senhor de 86 anos com Alzheimer cantando você não acredita são momentos emocionantes e numa conversa com o Vitor depois de uma aula dessa ele comentou comigo ele é um cara formado em música ele é musicoterapeuta ele fala André eu não sei como é que vai ser no futuro a musicoterapia porque a gente senta aqui com um senhor de 86 anos de idade canta músicas dos anos 60 50 canta carinhoso né e meu pai canta música são músicas de 50 60 anos atrás mais até né que ele canta você canta o que que essa geração do futuro vai cantar entendeu é porque é tudo muito fugaz muito rápido então a pessoa ouve pouco tempo ou coisa curta entendeu as coisas tá tudo muito curto e tá emocionando mas é isso que a indústria tá fabricando porque na verdade a indústria contrata o que pipoca e o critério é tá pipocando ou seja vai ter que tá fazendo pipoca o resto da vida pipocou pipocou sei lá o que contrata aquilo meio dura pouco pipoca de novo pipoca de novo ao invés das pessoas irem as coisas e falam deixa eu ver o que não pipocou ainda também eu sempre eu tenho um papo com o Castelo Branco ele virou uma espécie de um mentor né de toda a nossa história da UBC ali e eu falei pra ele cara tinha que ter uma gravadora Itaú Personalité sabe então uma verba grande ali é pra pipoca mas porra cara podia ter uma verba ali pra vamos aqui com essa verba aqui a gente vai gravar cordas a gente vai investir nos novos Caetano nos novos Guilherme Arantes nos novos Skanks e aí garimpar registrar direito criar o próximo catálogo né e aí ele falou cara eu falei você falou eu acho que vai ter esse resgate tomara ou um reequilíbrio tem que equilibrar que agora tá assim tá demais cara tá demais todo mundo consome música só que assim é muito McDonald's cara é isso aí vai dar dor de barriga uma hora eu acho que tem que ter se o McDonald's tá vendendo tem que ter monta um departamento cara eu se alguém é porque eu não tenho vontade um paga mal né mas assim se entrasse uma gravadora e falar cara essa gravadora vai ser assim não vai ser no mesmo prédio assim em outro lugar entendeu ela vai ter um estúdio próprio é que nem marca né você tem a marca eu não vou agora tá fugindo algum nome mas você tem a mesma empresa com outra marca com outra bandeira pra determinado público não e outro e outra cobrança né porque pelo que eu ouço aqui é a cobrança do resultado passou a ser trimestral aí como que você consegue pensar no novo Skank olha a trajetória do Skank né um primeiro disco que não foi tanto sucesso assim e olha o que que virou e aí tem vai olha o Jota que começa meio flopando e de repente tem fácil que vira então assim não é do nada que vem o grande disco de grande sucesso né não é um trabalho é um garimpo e os que as vezes não são tão sucesso assim vão virar sucesso de catálogo ao longo das décadas né sim então acho que o ideal que se arrumasse uma equação aonde dentro dessas gravadoras tivesse um espaço pra criar o catálogo ativo daqui a 30 anos mas é tanta pipoca tanta correria que não dá tempo de pensar nisso não tem ninguém pensando pelo menos assim minha visão vendo de fora e quem quer pensar eu acho que não tem autorização de fora não tem autorização pra pensar cara não tem não tem na verdade eu acho que o único que fez isso por ser dono do próprio negócio mesmo foi o João Augusto da DEC é ele montou o seu e aí ele e o Rafa ali ele e o Rafa e aí tem o estúdio eu falo quando troco umas ideias com o Rafa assim troco mensagem tem um tempo que eu não falo com ele mas é isso o que dizem assim quando eu viajo pra Austin a gente podia ir pro South Bay um dia juntos quer ser do caralho tem março do ano que vem né a gente podia armar algumas palestras junto algumas vai separado e eles dizem o seguinte que os selos as decks do mundo essas sim estão construindo seus catálogos e elas é que vão sustentar esse mercado no futuro exatamente elas é que vão ser o catálogo em 30 anos vai ser eles que vão ter o catálogo não vai estar mais então assim o que vai acontecer com as grandes que é sumir ah gravadora vai acabar não, nós vamos sempre nomes e talvez elas comprem todos os selos e tá tudo bem e fique debaixo do guarda-chuva delas com a sua independência elas bordando um pouquinho daquilo ali tá com o poder o poder que é o que uma Universal Music tem no mercado o poder seja ele bom ou ruim é de um market share é absurdo vão ter sempre né na época que eu tava fazendo o AR Discos qual era a dificuldade ah você vai botar um disco independente numa prateleira de loja não tem espaço e aí você tinha que ter a distribuição de uma meja o vendedor e foram diminuindo as prateleiras cada vez mais exatamente e assim vai vender pra umas lojas americanas FENAC assim diminuiu até o espaço de exposição isso foi uma coisa que eu aprendi um pouquinho isso foi uma coisa que eu aprendi um pouquinho no segmento de varejo que eu nessas minhas andanças assim fora do mercado fonográfico eu ajudei um amigo meu que tem o software pra varejo até em conhecimento do meu pai da história dele profissional muito conhecimento do supermercado eu aprendi um pouquinho do que que é você ter o espaço em gôndola do supermercado e o artista ele é um produto e a prateleira é a mídia dentro do supermercado exatamente tá então assim o espaço que a coca-cola tem pô vou chegar tem que ter a coca-cola ali então tem que ter o produto que vai então sobra muito pouco espaço pro novo pro novo tá e pra você o novo aparecer você gastava muito você tinha que ir no Faustão você tinha que ir no lá e o pequeno não tinha acesso a essas prateleiras não tinha acesso gostava caro assim é a questão da cauda longa né long tail long tail Chris Anderson descasso descasso no meu braço peraí que eu tenho uma história ainda peraí que eu preciso no banheiro então peraí então segura aí que eu vou no banheiro e volto ainda bem que eu não vou junto pelo amor de Deus pô tem uma história boa pra te contar ô Renato foi? foi? pô esse multitrack o Clemente nunca ouviu não cara do foi? pois é depois eu vou mostrar pra ele eu tenho eu tenho pô eu tenho um HDzinho guardado isso aí cara tem até Burning Love do Elvis te ouviu? não do Elvis não porra cara é porque não tá aqui comigo vou trazer da próxima e o Sgt. Peppers dos Beatles ouviu? ouvi uma música eu tenho Sgt. Peppers a Day in the Life with a little help from my friends e o She's Living Home cara caralho não a Day in the Life cara quando eu ouvi a voz do John Lennon solado eu cheguei a chorar cara puta meu irmão muito foda muito foda é uma aula pô uma aula com os caras tocando junto cara pô bom demais é o que eu falei aqui que o Savala falou o som da sala você escuta o ar da sala pô cara bom pra caramba vou contar a história do Erasmo Carlos lá no estúdio pra ele na época que eu era feliz e não sabia o Vasco da Gama campeão da Mercosul em 2000 aquela virada contra o Palmeiras pô o Erasmo tava gravando lá na R foi engraçado pra caralho no dia seguinte eu e ele ele falou aqui do enterro do Gugu lembrei do Erasmo ele é Vasco sim pô eu sei disso chegamos no estúdio no dia seguinte eu e ele choramos pra caramba os dois sem voz tu tá rindo que tu deve ser flabenguista não não tô falando aqui ele é tricolor tricolor porra eu não vim preparado cara ele pediu pra lembrar a história história mesmo assim tem tanta coisa é que como eu não como eu não ficava dentro do estúdio não não lembro mas pô nossa tem umas que não podem nem ser faladas aqui né tu tá gravando isso aí não né Renato claro tem história que não pode ser contada Clemente tem história que não pode ser contada vocês são uns frouxos não é ruim tá doido uma frouxa né nada porra não isso aí é porra tem uma história tem uma história pesada aí do do que? do Caetano depois a gente conta lá no estúdio? é cara vamos só fechar com a história do Erasmo Carlos cara peraí não peraí deixa eu voltar só pro lugar volta aí ponto ponto de corte oi? bato 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 palma porra tá gravando já pretinho? já não parei não vai precisar da palma não pra editar depois é melhor aonde que paramos? cara paramos numa história pra fechar a conversa que a ampuleta acabou é história porra boa você falou lembrou do Erasmo que até é uma história interessante do Erasmo gravando lá no AR gravando com o Marcelo Susequinde produzindo o disco dele aí teve um dia numa quarta-feira à noite que teve um jogo Vasco da Gama e Palmeiras dois mil pô e vocês dois são vascaínos eu sou vascaínos no Erasmo também e o Gugu era vascaíno também Gugu também só que pô primeiro tempo o Vasco toma de 3 a 0 do Palmeiras né aí eu já pô acabou Vasco vira campeão da Mercosul cara eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida agora se eu gritava campeão porra o que que aconteceu nesse jogo o Vasco virou Romário fez uns 3 gols se não me engano Viola fez um o Vasco foi campeão perdeu o primeiro tempo 3 a 0 virou fez 4 gols no segundo tempo com um a menos porra campeão da Mercosul cara meu irmão gritei muito eu cheguei no dia seguinte no estúdio roco sem voz o que eu dou de cara lá de primeira quando eu chego o Erasmo com a camisa do Vasco porra a gente começou a chorar que a gente se abraçou porra ele sem voz nenhuma ele também tinha gritado pra caralho né porra foda meu irmão a gente vibrou muito esse dia foi muito engraçado cara eu vou lembrar de um momento que me emociona assim porque o Gugu tava morando comigo em São Paulo nessa época lembrei super e aí o Erasmo e o Gugu eles eram muito supersticiosos mas muito e aí ele tava morando em São Paulo o Vasco começa a perder tem um momento ali que o Vasco perde algumas coisas importantes ou jogos que eram pra ganhar e perde eu sei que o Erasmo o Gugu tava lá e falou filho pô meu pai quer que eu volte pra assistir os jogos do Vasco no Rio tava ganhando quando eu tava lá porque achou que era azar do Gugu tá morando em São Paulo era culpa do Vasco tá perdendo isso é maravilhoso bom pra caramba e eu assisti os jogos da Copa de 94 todos na casa do Erasmo ganhou em 98 no último jogo pô tu não foi Clemente não porque eu saí com a gatinha e quis ver em outro lugar quem é a culpa é do Clemente que não assistiu pô não pode e aquela casa era uma casa muito surreal porque o Léo e o Gil fanáticos pelo Flamengo e o Erasmo o Gugu o Erasmo vai caindo doente e a gente teve um momento do Campeão Carioca que era maneiro que era a época do Bigode do Valdir Valdir Bigode que aí tem um momento que o Vasco só ganha depois do Flamengo começa a ganhar foi em 92, 93, 94 o Vasco foi tricampeão carioca Alexandre Torres jogava na casa do Erasmo e não dava nem pra brincar lá mas era sério não dava pra tipo quando rolava um Flamengo e Vasco ali a gente por acaso via na casa do Erasmo tipo quem ganhava nem deixa quieto é porque é muito fanático todo mundo num nível muito brabo de fanatismo assim o Gugu com o Léo Fernandes que tocava com a gente entrou um tecladista novo na banda dois Vasco caindo fica um amigo rápido né é lógico aí o Léo foi com o Gugu umas três vezes perdeu três vezes pergunta se o Gugu queria ir com o Léo no Maracanã mas não ia nem fudendo não gostava nem de encontrar lá dentro quando se esbarrava maravilhoso tu é superstitioso também com futebol nem um pouco nem um pouco nunca fui olha o Gabigol eu tô Gabigol aproveita aproveita que isso é fase eu tô numa fase série B eu nem renovei o meu pay per view vou deixar na série B mesmo porque se subir cai de novo você acha que cai? cai eu não sofro não não sofro não sofro mesmo agora eu vi um bom jogo de futebol seja do Flamengo e na série B difícil ter um jogo bom pra caralho rapaz eu te falei da cena que eu vi lá Vasco e Havaí estádio vazio os caras bateram cabeça uma cobrança de falta meu irmão um tacam a bola o outro vai pro outro lado eu falo assim porque eu joguei futebol no time da escola que eu estudava no Anglo-Americano na Bahre jogou uns três campeonatos nos Estados Unidos eu era quarto zagueiro então porra adoro futebol de campo mesmo de jogar mas sim até canso de ver esses caras jogando é outra coisa é outro esporte eu tava no Maracanã quando o Romário fez aquele gol contra o Uruguai que classificou o Brasil pra 94 porra eu tava lá eu tava no Maracanã quando a Rosemary Fogueteira jogou lá o negócio Brasil e Chile foi eliminatório da Copa de Novembro e o cara fingiu que foi nele caiu roxo esses momentos clássicos do Maracanã ver essa galera e agora vai passando sabe que uma vez eu fui com meu tio Jaime Cardoso tio de criação daquela mesma família que eu falei e minha mãe não deixou eu ir quem me levava era o namorado dela que ela tinha separado porque eu fui vascaíno você foi vascaíno? até a minha mãe namorar um cara chamado Ricardo Jorge que ele era meio da diretoria do Flamengo ali 80 e alguma coisa 81, 80 mas não tinha nem como né ele tinha uma Mercedes vermelha que fazia na exageração 80, 81 até covardia e da turma ali Eduardo Mota Michel Assef e aí ele começou a me levar aos jogos obviamente meu pai tava cagando pro Vasco ele me levou pro lado do Flamengo só que os meus primos eram vascaínos aí teve um jogo que eu acho que ela tinha separado dele e não tinha mais ninguém pra me levar porque eu ia porra, com ele era uma maravilha aquela escadeira especial e aí eu fui assistir um jogo dentro da torcida do Vasco foi a única vez que eu fui aí era aquele jogo velho que o Flamengo faz 1x0 o goleiro do Flamengo o goleiro do Flamengo é o Zé Carlos eu sei que é o é o totózinho do Romário e quando foi gol do Flamengo eu fiquei quietinho né mesmo criança mas pô não vai não é pra gritar gol do Flamengo dentro da torcida jovem ali a torcida qual é a de vocês? é a torcida jovem do Vasco eu quietinho ali aí porra todo feliz né aí empata e sai o Zé Carlos igual uma Romário aí Romário puft tu louca tu bicho que momento horroroso cara e tu tu lembra de cara como a gente lembra desses momentos porra bom pra caramba cara bom demais cara bom demais isso é pra marcante né é que nem a música a música quando marca cara tu vai levar pra sempre e esse o futebol eu sempre faço analogia até produzindo uma banda eu falo muito analogia de futebol né cara tem que ter categoria Falcão em 82 categoria cara então pô o músico tem que executar com a categoria se vai muito atabalhoado pô é a série B apesar do futebol ser uma competição e a música não ali no um bom disco é feito de uma boa equipe com um bom técnico com boas canções é uma série uma série de fatores que levam um disco ser bom e tem tanto disco bom por aí cara pra ser ouvido que não teve a chance de sei lá de ser ouvido nos veículos de massa exatamente tem muita coisa boa aí cara até que você falando dessa volta ao mercado e volta à música assim o engraçado que eu já tava desde o início desse ano percebendo um negócio me despertando o interesse né de saber o que que tá acontecendo até que veio esse empurrão aí do Daniel e e através de um artista muito bom que é o Jesus Molina que você vê os vídeos dele é virtuoso e pra caramba virtuoso e sorrindo com mais facilidade e o disco que o Daniel fez o Cello Stories é um disco de piano e violoncelo cara é só coisa linda que opa desperta uma atenção isso vai ficar pra sempre vai ficar pra sempre então assim a música boa cara isso aí é eterno eterno e isso tem que ser sempre valorizado eu sinto falta o meu assim tive um hiato aí com a música sinto uma falta do caramba até mais assim em função da vida que eu que eu acabei tomando caminho profissional e outras coisas me afastou um pouco mas sempre que assim que eu paro e escuto uma canção me chama atenção entendeu às vezes até até não assim tô passando escutar alguém cantando em algum lugar opa tem uma coisa especial aí uma coisa que eu sinto em casa você deve sentir também com as tuas filhas eu sinto com a minha enteada de 13 14 era até algum momento por causa das amigas começou a ouvir mais trap assim mas eu vejo o quanto ela ouve com a Azusa ela ouve essas paradas também e na verdade o que ela ouve mesmo pra caralho é essas coisas mais antigas assim e aí obviamente tem a coisa lá de fora porque você vai ouvir Olivia Rodrigo que é pra geração dela mas você ouve de fone aquela porrada a parada é uma porrada é se ouve Harry Styles esses caras se ouvem aqui ó de fone é uma porrada o cara Justin Bieber eu fui no show do Justin Bieber eu tive no Rock in Rio com elas fui no show do Justin Bieber e vou no Harry Styles lá em Curitiba e já estou começando a ouvir cara o moleque é bom não canta os arranjos são foda os músicos são foda tudo muito bom a textura do som aí eu começo a prestar atenção nessa coisa cara é muito trabalhar com isso é bom demais os caras estão falando pipoca mas pipoca foda pipoca gourmet pipoca gourmet com milho foda exato cara e opa é uma pipoca que tu come com gosto e daqui a 20 anos vai ter uma série Netflix e vai entrar e aí vai retomar essa década o que vai sobreviver o que a gente olha só e a quantidade de produção de audiovisual em função desses canais de streaming cara isso é um universo engraçado que eu estava conversando com um amigo meu que é advogado lá de Porto Alegre ele falou disso fui ver um negócio imobiliário com um cara uma cliente dele e ele me apresentou o sócio dele e falou André é um cara que teve muito tempo no mercado fonográfico e tem muito contato a gente podia aproveitar isso aí uma entrada no direito do entretenimento tudo aí eu falei Lucas o mercado que eu vivi não existe mais eu tenho contato do mundo só que assim aquilo não existe aquilo acabou porém existe um segmento do mercado da música que já estava bem enquanto eu estava em atividade e agora está mais ainda que é o de sincronização mas o sync hoje é um principalmente em game e séries porque assim aumentou cara você o que a gente tinha de sincronização era cinema novela novela cara você tem hoje o canal da Netflix você tem o canal todos todas as plataformas de streaming as minhas filhas ficam assinam o Amazon não dá mas a gente tem que escolher algum e seguir mas as opções são imensas e é uma produção atrás da outra eu terminei de ver aquela série do cara que é um assassino serial killer americano o cara tem muita história e isso sempre para precisar de música e essas séries viraram plataformas de lançamento da música nova plataforma de lançamento e de resgate de catálogo então assim tem um mercado gigantesco para a música porque a música é até quase um sacrilégio falar isso mas a música virou commodity ela sozinha ele é um serviço ali você pá mas dentro de cada peça de música tem coisas que tem o que vai ficar e o que não vai ficar exatamente tem coisas brilhantes outras não e as que são brilhantes vão tocar para sempre meu velho eu acho que está se investindo muita coisa em produtos que vão estar no máximo na próxima festa ploc dos anos 2010 por aí por aí isso aí o que vai ser clássico e o que vai ser festa ploc eu acho que está complicado está complicado mas sei lá vai uma hora eu estou esperançoso que é o melhor mercado da história para a gente melhor momento de empreender com coisa que a gente ama e Clemente não precisa mais de uma R não precisa mais de uma R o que eu fico muito tranquilo e com o que o Daniel tem lá a gente tem um gravador em Los Angeles eu tenho lá em casa e eu não uso eu comprei para mim eu tenho aquela interface SL plus dois sei lá dois canais ali que é para você fazer um negócio de qualidade para jogar dentro do Pro Tools eu tenho um HD com um Pro Tools meu já antigo eu acho que é o Pro Tools 10 ainda um HD que eu ligo no meu laptop está funcionando o meu tudo ali então dá para fazer um registro eu não posso querer falar que vou fazer um disco ali que até dá se for um disco que só entra uma coisa por vez você faz até dá ou seja assim a facilidade de se produzir ficou muito grande foi o que eu falei para o Daniel eu falei cara se a gente junta uma turma com um estúdio no Rio um estúdio em Los Angeles dá para fazer muita coisa fora você vende música do mundo inteiro hoje em dia não é isso? não tem mais a barreira da geográfica você tem os bloqueios das plataformas para a região mas você atinge o mundo com uma facilidade volta para essa porra já voltei volta mesmo já avisou para a tua mulher já avisou para todo mundo ela falou quando eu falei do convite do Daniel eu falei Renato escuta esse áudio o Daniel tinha uns 5 áudios uns 20 minutos de discurso eu estava até aqui no Rio ela ouviu ela falou André aí ela fez um sermão tudo que ela falou eu concordo 100% com o que ela falou questão de tempo de produzir não produzir músico mas produzir até gerar renda eu acho que a gente está tem que fazer mais não sei o que no final ela falou assim mas o importante é o seguinte é o que você gosta cara só isso aí valeu é o que eu gosto o marido dela em casa mais feliz eu falo de música meus olhos brilham isso não é de hoje é desde lá quem é John Lennon é aquele cara do disco vermelho aquele moleque que ouviu isso está aqui ainda entendeu doido para fazer alguma coisa não, e é muito louco um catálogo grande da música brasileira daquela década foi feito no teu espaço né foi é cara tem coisas isso é muito legal pô cara tem um momento que eu acho maravilhoso que foi uma música que me emociona até hoje e foi gravada lá que é o Segundo Sol quando o Segundo Sol chegar com a Saella cantando esse disco foi feito lá foi cara foi o Nando Reis produzindo e essa música ela tem alguma coisa não se explica isso não se explica essa música tem alguma coisa na letra dela na melodia na harmonia que ela é envolvente demais foi gravada na R tem muitas coisas que não se explica porque a gente arrepia ouvindo alguma coisa porque a gente sente o nosso instinto essas grandes canções porque alguém vai falar mas tinha muito verba de marketing para empurrar uma canção não adianta não para empurrar 300 coisas mas essas foram pontuais você bota dinheiro você não quer dizer que vai tocar não quer dizer cara essa fórmula Clemente ninguém tem ninguém tem cara ninguém tem é o imponderável e essa música do All Star são canções que você olha e fala cara isso aí tem um lance não sabemos explicar sabe uma música que foi gravada na R que o pessoal canta até hoje o Beija Flor do Night Roots Vidal que produziu não foi isso? que o Caroton ia fazer e ele fez podia então o Vidal que fez então cara essa música toca até hoje foi gravada lá o silêncio do João Gilberto é um escasso cara então assim tem muita coisa bonita que passou lá tem muito nossa isso dá um orgulho né eu fico feliz demais e pô cara tem assim tem uma digitalzinha minha ali graças a Deus amém entendeu? já falei pro Daniel que vamos conversar sempre sempre e que não demore mais 30 anos né Clemente pelo amor de Deus irmão obrigado prazerzaço tá aqui contigo registrar essa parada registrar parabéns por isso aqui cara o que você tá fazendo é lá na frente a gente vai olhar pra trás e caramba muito sério muito sério parabéns obrigado viu valeu meu velho agora fodeu a gente vai se falar sempre gente eu amei esse papo quem não conheceu o estúdio AR dá um google deve ter muita imagem bota no google ficha técnica é muito disco feito ali eu era moleque ali né adulto já mas tipo não tive a possibilidade como artista de ter sei lá uma gravadora bancando pra eu estar ali local de três meses mas eu acho que era o sonho naquele instante de qualquer artista estar ali num local de três meses né pô coisas que nem existem mais nem existem mais local de três meses não existe mais nem pra Instagram é mesmo mas é isso aí que fique na história a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau